Começando aqui mais um papo, o papo de hoje é com a figura que eu tô esperando há muito tempo, falei com ele já tem muito tempo, ele é muito pedido aqui, vou explicar, caso você não ligue o nome à pessoa, a gente vai falar muito dele aqui, tô com o Alcino Alves, tudo bem? Ô, Bionte, que prazer, eu tô bem, graças a Deus, agora tô melhor ainda aqui com você, porque eu também tava ansioso pra vir, né, contar a minha história aqui pra vocês, aqui é um belo do confessionário, né, o pessoal chega aqui e vai conversando. Quando a gente apaga a luz, deixa esse clima, o negócio fica meio... Fica até romântico, eu gostei. O Alcino, muita gente conhece a imagem dele por conta do tempo que ele ficou sendo o Sampaio, o Tadoro Sampaio, a imagem é muito conhecida, mas a carreira dele é muito extensa e ele, se você é fã de música sertaneja, como imagino que todo mundo aqui que acompanha seja, ele faz parte da sua vida de alguma forma, com alguma composição dele, porque além de compor muito, ter muito sucesso, ele é autor de alguns clássicos, deve ser muito legal ter clássico, né, você fala assim, pô, o cara compôs, você compôs essas andorinhas e o vestido de seda, se você parasse por aí, tava bom já, né, tava assim, tudo bem. Bom, assim, como reconhecimento, eu acho que tava bom, mas financeiramente não tava bom. Tem que continuar mais um pouco. Você tem quantas músicas? Você tem ideia? Ah, difícil dizer, difícil. As pessoas, às vezes, mentem muito, sabe? Chegam aqui e falam assim, tem duas mil músicas. Não, eu acho que eu tenho gravada, editada, aí no mercado, eu acho que eu tenho umas 500 músicas. 500 músicas gravadas. Isso. E lá em casa, nos cadernos, eu tenho mais umas 300, por aí que ninguém viu ainda, né? Mas é muita coisa, mesmo assim, né? Ah, mas são 40 anos, né, vamos dizer assim, né, de profissão, escrevendo e cantando. No começo a gente escreve muito, depois vai, né, mais lento, mais devagar, mas sempre compondo, sempre trabalhando. Olha só, eu fiz uma pausa rápida aqui, só pra dar dois recados. Um deles vocês estão acostumados aqui já a me ouvir falar, que é sobre a Natural Crisp, Natural Crisp, patrocinadora nossa aqui do canal, que é um petisco. Eles fazem petiscos pra cachorro e pra gato e eles são 100% naturais. Esse assunto tá cada vez mais em evidência, né, de alimentação natural, seja pra gente ou seja pros animais. E esse petisco, tanto pra cachorro quanto pra gato, é 100% natural. Eu percebi que, depois que eu comecei a anunciar aqui, muita gente consome, né, muita gente consome, não, compra pros animais produtos da Natural Crisp. Esse daqui que eu tô segurando é o de Steak Angus, eles realmente compram os coites que a gente conhece e desidratam e fazem pro paladar dos animais. Tem pra cachorro, esse no caso é pra cachorro, esse daqui é pra gato. Isso que a bovina, no caso aqui, é pra gato. Vocês podem comprar o Natural Crisp nas melhores lojas de pet, mas também, caso você seja lojista e queira ter Natural Crisp na sua loja, eu vou colocar o contato aqui embaixo. Vai aparecer um telefone aqui embaixo no vídeo e também na descrição tem mais informações pra quem tiver interessado. E o outro recado é sobre a dupla Dudu e Eliseu Pasquale, são parceiros aqui do canal desde o começo desse ano. Eles vieram no ano passado aqui, deram uma entrevista, o Eliseu, ele é fazendeiro também, tem uma história muito longa no agro, tem várias empresas ligadas ao agro. E agora tem uma dupla também, chamada Dudu e Eliseu Pasquale, são eles que estão aparecendo aí enquanto eu tô falando aqui no fundo. Tem link sobre eles aqui embaixo, essa entrevista que eu fiz com eles é muito legal também, tem vários assuntos interessantes. Interessante se a gente não fala só de música, fala um pouco de investimento, de agro, enfim, vale muito a pena. Agora a gente volta. Bom, Sino, vou falar de tudo isso, das músicas do sucesso, mas como eu começo aqui sempre lá por trás, queria saber de onde você veio, como é que você entra na música, sua família era de música, algo assim? Não, eu tinha, um tio meu tocava viola lá no mato, quando eu era criança, né? Quando eu tinha, que eu me lembro, aos sete anos de idade mais ou menos, meu tio tocava viola, dançava catira, e eu ia com ele às vezes, porque eu era muito criança, né? Até eu vou, pra ilustrar melhor a sua pergunta, um dia eu perguntei pra minha irmã mais velha, Quando é que ela me viu cantando uma música e tal? Aí ela me falou assim, você com seis, sete anos de idade, ia nos fandangos lá e você cantava com o tio. Mas era ruim porque você cantava duas, três músicas, às vezes você dormia no chão, você era criança, você dormia no chão, Então, o fandango continuava e você ficava dormindo e aí acabava a dupla, né? Mas com seis, sete anos eu já cantava. Só que o meu tio nunca foi profissional também, da minha família ninguém virou profissional. Eu acho que foi, acho não, tenho certeza que é um dom de Deus, né? Quando eu nasci ele botou uma gotinha aqui na minha cabeça e falou, você vai com a música. E aí foi isso que aconteceu. Você é de onde? Eu sou de Londrina, no Paraná, nasci em São Sebastião da Moreira, lá pertinho, né? E tô sempre por ali, morei em Uberlândia, uma temporada, tenho família inclusive lá, mas eu sou mesmo paranaense, pé vermelho. Pé vermelho. Pé vermelho. Você começa na música profissionalmente como? Você chegou a trabalhar em outras coisas ou já foi pra música? Não, eu fui pintor de parede, eu fui vendedor de jingles, tinha uma empresa de publicidade, mas a música sempre junto, né? E quando a música cresceu um pouquinho, você sabe que existe um problemão que o cantor e o dinheiro, né? Ele quer cantar, mas ele precisa de dinheiro, precisa de um emprego, precisa de um trabalho pra se sustentar. Quando a minha música começou a crescer, aí sim eu me dediquei totalmente à música. Mas só pra você ter uma ideia, antes de eu cantar com o Teodoro, que as pessoas me conheceram de verdade, como Sampaio, no Teodoro e Sampaio, né? Ah, mas antes você já era muito importante. Eu gravei dez discos antes de conhecer o Teodoro. Então, só pra você ter uma ideia, eu tive outras parcerias e tal, mas não decolou, então ninguém conheceu, né? Só os mais chegados ficaram sabendo, mas eu gravei muita coisa. Eu cheguei a gravar um disco no Paraguai, em Assunção, no Paraguai. Cantando sozinho você já teve ou não? Eu só fiz sozinho depois que eu me separei, né? Aí eu fiz uns discos, até trouxe um aí de presente pra você. É, vou mostrar tudo aqui. Mas sempre em dupla, né? Sempre com parceria. E sempre em segunda voz? Opiante, aí tem a controvérsia. Já é, verdade. E com o Teodoro você pode ser a primeira, aquela discussão. É, exatamente. Na verdade, eu me considero um segundeiro, entendeu? E eu não sou daquele, assim, que tem aquela vozinha aguda, que só sabe fazer aquela primeirinha. Eu não sou desse. Eu, se me deixar cantar, eu interpreto razoavelmente segunda e primeira voz. Mas pro Teodoro, pra gente fazer o Sampaio, você não precisa ter aquela vozinha. Você tem que saber colocar a voz. Você fazia as duas, na verdade, ali, né? Eu sempre fiz, né? É um pouco da discussão do Mato Grosso e Matias, que o Matão fala que ele é segundeiro. Eu faço segunda. Na minha opinião, ele é segundeiro mesmo. Ele é segundeiro. É que ele canta um pedaço, às vezes, imprimindo. Não, ele faz o solo, se necessário, e tal, vamos chamar assim, né? Mas eu sempre acho que a segunda voz é aquela voz um pouquinho mais grave, que sempre está sustentando a dupla, né? Agora, também, isso é uma discussão que vai longe. É, vira técnico, né, demais. É, vai longe isso aí. Tá difícil. Mas é engraçado. Teodoro, sabe, realmente, eu perguntei de segunda voz, mas é que ele também, às vezes, fazia o solo, às vezes, ele descia. Aí você fazia... Tem gente que fala assim, ah, eu gostava muito daquela tercinha que você fazia. Gente, não é por aí. Não, não é exatamente isso. É, porque... Eu vou tomar meu café. Fica à vontade. Você teve a dupla Alcinovus e Rossi, que foi antes, né? Foi antes do Teodoro. Você ficou muito tempo? Acho que uns 10 anos. Foram 10 anos. Nós gravamos 5 discos. 5 discos. Com o Rossi, vamos dizer assim, a dupla era boa até, entendeu? Mas você vive de projeção. Se você não conseguir se projetar no meio, crescer, né? Você não vai muito longe. Porque ninguém aguenta tanta bordoada, né? Porque o artista sertanejo, que é a minha área, antes de você estourar no mercado, é só sofrimento. Você gasta seu dinheiro, você tem o problema de... Você não pode ter emprego porque você tem que viajar. Daí você vai comer como, você vai viver que jeito. E aí a dupla com Rossi ia bem. A gente cantava bonitinho. Quando nós gravamos na Chanteclerc, eu falei agora decola, né? Mas aí a gente estava divulgando o disco, começando a aparecer no mercado. Houve um pente fino lá na gravadora e eles dispensaram a gente. Pronto. Tirou toda a nossa possibilidade. Aí volta tudo pro zero, né? Tudo no zero de novo. Vocês compunham juntos? Então foi assim. Aí já é uma boa história, né? Quando eu conheci o Rossi, o Rossi não tinha dupla. E nem cantava direito. A gente chama o Rossi de brucutu. Porque ele é meio bruto, a voz dele, sabe? Aí ele falou assim pra mim. Ah, já que você está sem parceiro, eu vou te ensinar a vender dingos. E você trabalha comigo um tempo até você pegar o jeito. E nós vamos compondo junto que ele escrevia uns rascunhos, umas coisas. Aí o que aconteceu? Eu comecei a viajar com ele e todas as músicas que eu fazia, ele dando palpite ou não, eu colocava ele como parceiro. Então é uma questão assim de amigo, de fidelidade, sabe? De gratidão, vamos chamar assim, né? Então nós temos muita música de parceria. Muitas que ele ajudou. Os rossi. E muitas que ele não ajudou e mesmo assim ele está na parceria, como eu falei, com questão de gratidão. O Rossi era quem? Ó, o Rossi também tem outra história. Eu quase fiz uma dupla com o Darcy Rossi. Então, porque muito tempo eu achava que o Rossi era o Darcy, mas não era, né? É, foi bem feito pra mim isso aí. Acontece o seguinte, o Praense, aliás, um dia se você quiser chama o Praense aqui que ele tem muita história. Já falaram pra mim. Foi ele que me pôs nesse mercado aí, entendeu? Então aconteceu o seguinte, o Praense já estava em São Paulo e o Praense levava minhas músicas pra São Paulo. E saía de parceria comigo. Tá vendo? A gente vai mexendo e a coisa vai crescendo, né? Eu trabalhava num colégio e eu era inspetor de alunos. Eu cuidava... Você foi inspetor de alunos? O Bedel? Nossa, eu brigava com aquele povo todo, rapaz do céu. É chato, não é? É, mas fazer o quê, né? Então era assim, quando os alunos entravam pras salas de aula, eu sentava numa cadeirinha, puxava meu caderninho e começava a escrever minhas músicas. Era assim que eu fazia. Aí, como eu não tinha acesso a São Paulo, eu sempre morei em Londrina, o Praense era sucesso, com o Pião Carreiro. Pião Carreiro, Praense, parei de meia, quarto vizinho, era sucesso, né? Aí eu resolvi um dia mostrar meu caderno pro Praense. Aí eu saí de lá do colégio e fui na casa do Praense. Dava uns 15, 10 quilômetros mais ou menos pra não errar. Eu fui a pé porque eu não tinha dinheiro pra ônibus, não tinha carro, não tinha nem uma bicicleta. Aí eu fui lá e mostrei meu caderno pra ele. E ele não sabia que eu escrevia. Olha, marca bem isso pra você ver se não é o destino. Aí eu peguei meu caderno, mostrei pra ele e ele olhou assim na primeira página. Estava Casa dos Prazeres. Tá anotado aqui. Pois é. Aí ele falou assim pra mim, pegou um violão assim e falou, canta essa música aqui pra mim. Eu peguei a música, peguei o violão e cantei. Eu recordo ainda não faz muito tempo. Aí ele abriu os olhos e ficou me olhando. Falou assim, virou a página e falou assim, canta essa outra aqui. Aí eu cantei Anjo Mal, que o Chutãozinho gravou, que ele levou pro Chutão. Foi eu que fiz você mudar de vida. Aí, escuta só o que aconteceu. Ele falou assim pra mim, ó, tem futuro. Eu acho que tem futuro. Tuas músicas aí e tal. Só tem uma coisa. O que você quer que eu faça? Ele falou, eu queria que você levasse pra São Paulo e mostrasse lá, né? Porque eu não posso sair do meu emprego pra ir lá. E se eu for lá em São Paulo, também ninguém me conhece, não vai me ouvir. Ele falou, eu levo. Só que tem um detalhe. Vamos fazer assim. Você vem aqui, canta comigo aqui num gravador, sabe aqueles gravadorzinhos de tecla, de cassete, né? Você canta comigo, eu levo pra São Paulo, mostro. E se alguém quiser gravar, vai gravar, mas sai Praense e Alcino Alves. Isso é uma proposta que a maioria das pessoas não ia aceitar. Porque como que eu levo uma letra pronta, melodia, tudo arrumadinho, tudo certinho, e ele pega ali e leva pra São Paulo e sai em primeiro plano ali nas composições. Só que eu pensei uma coisa. Como eu tava com o gás todo, eu pensei assim. Se ele não levar, vai continuar no caderno. Entendi. Não vai render nada. Se ele levar e gravar uma, duas, meia dúzia, não sei o que, eu escrevo mais, eu continuo produzindo, né? Resumindo. Ele gravou umas 40 músicas minhas, tudo sai em primeiro plano. Mas você vê como são as coisas, né? Aí, ele falou, eu cheguei na casa dele um dia e eu já tava assim, já me sentindo mais firme, já com, já tava rendendo um dinheirinho. Cheguei pra ele e falei, prece, vamos fazer um negócio, agora vamos inverter. Eu continuo trazendo as músicas pra você, cantando certinho aqui, não sei se você leva, mas eu quero sair primeiro. Ah, o nome primeiro. Bom, justo, né? Depois de tanto tempo, e as músicas eram minhas, não eram dele. Aí ele falou, ah, não, eu não vou aceitar isso não. Eu falei, mas por quê? Pensa bem. Eu continuo trazendo o material, você vai levando e tal. Ele falou, sabe por quê? É impressionante. Lá em São Paulo, todo mundo pensa que essas músicas são minhas. E se eu botar você em primeiro, é uma confissão. Todo mundo vai saber que as músicas eram suas. E eu falei, prece, mas que saiba. A verdade é a verdade. Ele foi honesto com você também. Puxa vida, é. Tá vendo? Ele falou, não, não. Mas sim, eu não quero. Falei, então nós vamos parar nosso combinado aqui. Nós não tínhamos contrato nenhum mesmo, era só de palavra, né? Aí nós paramos a sociedade. Aí o Praense levava as minhas parcerias, né? Aí eu conheci o Teodoro. Aí eu perdi as parcerias pro Teodoro, em vez de perder pro Praense. Entendi. O pedágio nunca saiu. Nunca. Até hoje a gente ainda paga uns pedágio aí pra esse povo aí, mas fazer o quê, né? Eu vejo você falar isso no seu canal, e é engraçado porque sempre que vem compositor aqui, todo mundo tem a mesma história, né? Tem que, senão os caras não gravam. Não, mas existe cantores realmente honestos, bacanas, sinceros, que gravam normalmente e tal, quando gostam. Mas existe sim uma grande parte, e eu acho uma injustiça, sabe? Uma coisa vergonhosa até, porque é o seguinte, é simples, você sabe disso, você tá no meio. O que um compositor ganha num mês, um cantor de nome ganha num show, ganha mais do que o compositor no mês. Então pra que que ele quer a metade dos direitos da música, que foi Deus que deu o dom pra aquela pessoa, e ele veio com aquela matéria-prima de bandeja e te deu. Por que que você quer a metade? Ué, basta você olhar as minhas músicas, Andorinha, por exemplo, tá lá, além, eu e o Rossi, que na época... Tem Rosa Quadros, né? Quem que é Rosa Quadros? Era a esposa do Mangabinha. Ah, é verdade, é verdade, é. Porque o trio gravou, entendi. Mas ali o trio também, pelo amor de Deus. É, o trio tem umas histórias. Eu vou conversar com você dessas histórias. É. Você aparece, então, antes como compositor. Você começa a abrir, você passa a existir no meio da música, como Alcino Alves, o compositor. A partir do Casa dos Prazeres. Deixa eu contar aqui, talvez você esteja ouvindo uma criança chorar, vocês não estão malucos não, tá? Tem aqui, é sua neta? É minha netinha. Eu só tenho dois netinhos, uma menina e um menino, né? E são todos, assim, menos de dois anos de idade. Ah, tudo novinho. É, tudo. Isso é um voo novo. Pois é, demorou. Demorou, você achou? Demorou o negócio. Você começa com as composições? Nessas daí que foram pra São Paulo pelo Praense, foram os primeiros sucessos? Os primeiros. Em 1981, Pedro e Paulo gravou Casa dos Prazeres. Ah, antes do trio. Oh, a música estourou mesmo, foi com Pedro e Paulo. Mas depois, esse povo que a gente fala, eles acabam buscando lá nessas músicas, assim como aconteceu, por exemplo, como é que chama aquela música que o Leonardo gravou, Rumo a Goiânia, por exemplo, né? A música era sucesso. Quando o Leonardo gravou, a Goiânia de Ação acabou com o sucesso do outro, né? Então, Caso dos Prazeres foi sucesso com Pedro e Paulo. E o Pedro e Paulo, você vê outro detalhe. Pedro e Paulo tinham um programa na Rádio Record de São Paulo. Aí, a Rádio Record tinha uma linha sertaneja com o José Russo, de noite. Aí, o Pedro e Paulo cantavam lá. E o Praense, como levava as músicas, e eu tinha um rádio, motorrádio, Três Pilhas, e eu escutava o programa pra ver o Pedro e Paulo cantarem a minha música. Só que tinha um detalhe. O Pedro e Paulo falavam, assim, parecido com o Zé Rico, ele falavam assim, e agora mais um modão do Praense, Casa dos Prazeres. Mas eu tinha vontade de quebrar aquele rádio, sabe? Você ouvia só pra isso. Puxa vida, porque ele tava em primeiro plano. Entendi. Tá vendo como o Praense tinha razão? É, entendi. O pessoal pensava que a música era do Praense. E não era, a música era minha, entendeu? Mas fazia o quê? Não era minha, era a nossa, já que ele tá junto. Mas aí o seu nome não ia. Ele não falava, o Praense é o sinuado, ele falava do Praense. E aí essa música virou? Mas como virou, viu? Deu o disco de ouro pra eles. Aí, depois que o trio Parada Dura gravou, e com o trio Parada Dura, até que não foi o sucesso. Ah, ele foi aqui pra quem conheceu depois, no meu caso, parece que é um sucesso deles. Ah, foi mais o Pedro e Paulo. Porque é assim, Pionte, a música, ela tem, pra mim, ela tem grande valor quando você grava com um artista pequeno e ela estoura. Então, aí a música fez o sucesso e o artista ficou em segundo plano. Agora, quando você pega uma música e grava hoje aí com o Zezé de Camargo, grava com o Gustavo Lima, a música talvez não seja grande coisa, mas o cantor é muito grande. Aí ela vai embora, né? A Casa dos Prazeres é um... É uma música muito bem escrita, muito longa, muito magoada, muito triste. Ela é uma história real? Não. É que na época... A gente que é mais dos antigos, a gente tem que dizer assim. Na época eu escrevi Casa dos Prazeres porque tinha esse tema, esse aí era muito abordado, né? Pelos compositores, pelos cantores, né? E aí eu escrevi isso. Depois de Casa dos Prazeres, eu escrevi o Desejo da Carne, que era um segmento. O Theodore Sampaio gravou. Isso em 83. Mas também não aconteceu. Mas é que eu falo, era a época. Hoje, se você fizer esse tipo de música, provavelmente não vai... É, não funciona. Mas é, tinha algumas desse estilo mesmo. Achei que fosse uma história, não foi uma inspiração. Você não vê o trio para a Dura que gravou Um Homem e Duas Mulheres, né? Tenho condições de ter duas mulheres. Poxa, a vida se falar isso hoje... Entendi. Fica esquisito, né? Tinha esse dramalhão nessa época ali também. O Theodoro... Você começa a cantar com o Theodoro que ano? É... 96. Ah, não, é só 90. Então vamos voltar lá para os anos 80. Tem muita coisa. Tem muita coisa lá. Você... Essas músicas com o Praense vão. E aí o que acontece? Você decide ir para São Paulo em algum momento? Não, nada. Não. Eu sempre estive em Londrina. Ah, tá. Ah, tá. Aliás, isso aí foi até um pequeno erro meu, porque todo mundo, quando começa e a coisa começa a andar, ele vai para São Paulo, né? E eu não fui. Mas sabe por que eu não fui também? Porque... Primeiro porque a minha família é de Londrina. E segundo, porque o Theodoro Sampaio, eu acabei me envolvendo muito e me dedicando demais ao Theodoro Sampaio. Entendeu? Tanto é que em 1983, olha bem, há muito tempo, o Theodoro Sampaio tinha feito a dupla e tinha gravado um ou dois discos e não tinha acontecido nada. Não estourou nada. Aí ele me conheceu e ele gravou, acho que três músicas minhas, aonde ele gravou uma música minha chamada Leão Ferido, um negócio assim. Ameaçou decolar, mas não decolou. Aí eu falo assim, mas às vezes eu erro a data, entendeu? Aí eu acho que em 84, o próximo ano, aí veio a história do Vestido de Seda, que estourou no Brasil. Então, a partir de então, no disco Vestido de Seda, eu acho que eu tenho cinco músicas, um negócio assim. No próximo disco que eu tenho seis ou sete, e aí eu fiquei envolvido com o Theodoro Sampaio ali. Você virou o compositor da dupla. Por aí. Tipo, assim, Adelino Moreira. Entendi. E assim por diante. Você era o terceiro da dupla. O Darcy Rossi pro João Mineiro Marciano, né? Era mais ou menos isso. E aí a sua vida profissional começa a andar por conta disso? Começa. Aí, um dia, o Theodoro me apresentou ao Chetãozinho Xeroró. Isso aí também é uma coisa que eu valorizei muito. E é uma outra história. Mas, como eu falei, em 19... Não tinha uma ciumeira, não? De perder as músicas? Até que não. Mas só que me apresentou, eu me aproximei do Chetãozinho Xeroró há pouco. E o Chetãozinho Xeroró também, coisa que eu admiro muito. O Chetãozinho Xeror pra mim, eu respeito demais. Gravaram duas ou três músicas minhas. E daí... Mas se eu for falar do Chetãozinho Xeroró também, o assunto vai mudar, viu? Ficou só naquilo também. Um dia eu entrei no estúdio lá na Copacabana, lá em São Bernardo do Campo. O Chetãozinho Xeroró tava no estúdio com o Zé Humero fazendo umas preliminares, escolhendo umas músicas. Eles ficaram muito felizes que eu entrei, que aí já tinham gravado fotografia minha e tal. Aí, eles falaram, puxa, que bom que você chegou. Cadê o seu caderno, as músicas e tal? Eu ia gravar com o Rossi na Chanteclerc. Eu tinha um repertório maravilhoso pra gravar na Chanteclerc. Mas, dinheiro, né? Dinheiro. Vendia muito, né? É. Eu falei, ó, meu caderno tá aqui. Ó, faz assim. Pegou um violão, mostra aí pra mim. Aí, eu fui mostrando as minhas músicas que eu ia gravar com o Rossi. Ah, faz assim. Entra lá no estúdio lá, grava pra mim essa, aquela, aquela e aquela. Eu fiquei numa felicidade, rapaz. Falei, agora vai, né? Gravei, acho que umas quatro músicas pra eles e fiquei esperando. Até hoje. Não entrou nenhuma. Não entrou nenhuma. Se entrasse umas quatro, ia dar uma grana. Aí, rapaz. Não entrou nenhuma. A gente, vou continuar no seu rumo. Vou fazer umas interrupções. Tá. A fotografia é sua. Minha. Que é um... Na época foi um grande sucesso também? Foi. Tanto é que é o... É o nome do disco, né? É o nome do disco, né? A fotografia tem um dado interessante, viu? A letra não era bem daquele jeito. Aí, o Chororó falou pra mim. Eu sinto, mas... Que, na verdade, era assim. Eu cheguei em casa embriagado e eu comi o teu retrato. Eu mastiguei o teu retrato. Ah, você usava esse... A palavra era essa, entendeu? Entendeu? Então, aí ele falou, rapaz, mas fica forte, né? Demais. Já pensou? Por isso que eu falei assim, você vive mesmo dentro de mim, porque eu tinha engolido a foto. Você tá zoando, cara. Não, mas é. Era isso. Eu sempre fui assim, meio objetivo, né? Aí ele falou, não, vamos só rasgar a foto. Praça, eu sei que é assim, só rasgar. É, sem perceber, rasguei o seu retrato. É. Era comi o seu retrato. Era. Muito bom, cara. Era mais pesado. Só não tinha ideia disso aqui, né? Ah, mas tem muita coisa. E aí a música acabou virando um grande sucesso ali. É, virou sucesso. Não foi bem aquilo que a gente queria, né? Mas foi. Vendeu muito, né? Vendeu muito. E o Chetãozinho Chororó também tem outro detalhe aí. O primeiro Caltre sertanejo, eu acho que eu tenho razão no que eu tô dizendo, foi Ela Chora Chora, que o Chetãozinho gravou, minha também, né? E ficou bonito, muito bem gravado, bem cantado e coisa e tal. E a música realmente tocou muito. Os caminhoneiros, então, adoraram aquela música, né? Então, eu acho que eu também tive essa sorte. Você falou do Vestido de Seda. Ela é a música que mais te deu dinheiro? Não. Não é? Não, mas o Vestido de Seda... Porque, assim, é um clássico e ponto, né? É, e ponto. Sua história tá muito ali. Eu digo pra você que o compositor é igual o garimpeiro, né? Você fica ali garimpando, garimpando, tentando achar uma pepita enorme, né? E tal. E, então, o compositor, ele vai escrevendo, vai escrevendo e sonhando com um clássico. Com uma música que eternize o nome dele, né? Então, eu acho que o Vestido de Seda é uma dessas músicas, né? Mas, hoje, uma música que estoura como Vestido de Seda, vamos dizer assim, te deixa rico. Hoje. Entendeu? Mas, naquela época, não. Naquela época, você fazia sucesso, você até ganhava um dinheirinho legal, mas falar assim, você ganhou muito dinheiro com o Vestido de Seda, não. Não. Tem que ser a soma de tudo, né? Pra ganhar. Então, é uma hoje, outra amanhã, outra depois, aí na somatória você acaba vivendo da música, assim. Os compositores que estão me acompanhando agora sabem disso do que eu tô te falando, né? Tanto que eles têm que compor o dia inteiro, né? A galera hoje compõe muito, né? Precisa. E hoje ficou tão difícil, rapaz, esse negócio de compor, porque hoje não se grava mais um CD com 10, 12 músicas, né? O cara vai lá e faz uma, duas. A competição fica... E outra coisa, hoje existe até uma cooperativa de compositores. Em Goiânia tem um povo lá que senta na mesa, seis, oito, pra fazer uma música. Imagina dividir tudo isso, né? Divide, mas só que tem uma coisa, né? Eles estão muito próximos do Gustavo Lima, do Leonardo, daquele povo ali, entendeu? Então, quando eles fazem uma música que tem uma cara de sucesso, fica facinho pra mostrar. Eu sempre estive ausente, né? Muito longe disso aí. Então, eu acho que eu até fiz muita coisa, dado as minhas condições, que eu disse, um pouco ausente. O vestido de seda surgiu como? Olha, você lembra da Casa dos Prazeres? Sim. Que nós estávamos falando que era coisa da época? O vestido de seda também. O vestido de seda, na verdade, não era vestido de seda. Era uma outra coisa, né? Como é que eu vou abordar isso, né? Aqui pode falar. É. O vestido de seda era um pedaço de pano. A música chamava pedaço de pano? Primeiro ela era pedaço de pano. Depois eu pus vestido preto. Aí eu achei que preto ia ficar meio luto, assim, né? Mas porque a censura vetou, né? Mas é verdade essa história? É verdade. Foi e voltou. Foi. Naquela época você tinha que fazer, pegar o seu repertório. Olha, eu pretendo gravar essas tantas músicas aqui. Aí você mandava, entregava na Polícia Federal, eles tinham um departamento disso, e não sei que critério usavam, e eles analisavam a sua letra, porque não era música, era letra. E se eles achassem alguma coisa que eu não gostei muito, eles botavam um carimbo lá, escrito vetado. Você tomou muito? Alguns. Porque eu fazia umas músicas meio apesadas, como você falou, né? Então, o vestido de seda aconteceu isso. Aí, tanto é que... Às vezes o Teodoro não gosta muito que eu falo isso, mas é a real. Eu levei o vestido de seda, o Teodoro ia gravar, a música veio vetada, e ele falou assim pra mim, mas a música é boa, faz uma mudança nela aí. O vetado foi o pedaço de pano. É, não era vestido de seda. Aí eu veio vetar. Faz uma mexida nela aí, ah, vou fazer. Aí eu fui lá, troquei umas duas frases da música só, mudei o título da música só, e mandei de novo. Ele falou assim, olha pra você ver, o cara quando é... Se a música voltar liberada, você me dá parceria? Olha pra você ver, né? Se eu soubesse... Se eu soubesse... Ah, é a dor. Ah, já vetou uma vez, né? Você achou que ele ia voltar, que ele não ia liberar? É, a música voltou liberada e aconteceu tudo isso aí, ó. Caramba. É a maior música da carreira da dupla, né? Eu acho que é a marca, né? Teodoro Sampaio tem algum sucesso, vamos dizer assim, bem conhecido, mas eu acho que... Porque eu vi se de seda abriu as portas pro Teodoro Sampaio. O Teodoro é um cara muito trabalhador, ele divulgou muito, ele trabalhou demais em cima dessa música. Mas você pode trabalhar demais em cima de uma música errada, jamais não vai acontecer nada, entendeu? Agora você trabalhou muito em cima da música certa, né? O que incomodou o pessoal da censura era o pedaço de pano. Era muito erótico pra uma música. É, porque cá pra nós dá pra imaginar o que era o pedaço de pano jogado no quarto, né? Aí, com marcas de amor. Aí o vestido de seda ficou leve. Ficou leve. Passou. Tirou todo o veneno, né? Entendi, ficou meio bonitinho até. Ficou suave. Nutelou a música, né? É verdade. Gourmetizaram a sua música. Aí você... Essa música também faz o seu nome crescer muito? Sim. Igual fez a dupla? Nossa, o meu nome, nessa altura aí, eu fiquei conhecido no Brasil, né? Isso é 8-4? 8-4. Aí o seu nome aí, você virou Alcino Alves... Compositor, né? E se a gente tá falando de 8-4, logo depois, então, vê as Andorinhas. Que é 8-5, se eu não me engano. É, acho que é por aí. É, acho que as Andorinhas é 8-5. Ela, eu vou falar por mim, deve ter sido a música que eu mais ouvi quando criança, assim. Meu avô era muito fã do trio. Isso. E pra mim marcou. Pra mim era até maior que vestido de seda, não sei se é. Mas ela é um clássico, enfim, todo mundo regrava até hoje. É. É, surgiu como? Porque, assim, você sempre escreveu música de amor e gostava de um papo pesado. É. As Andorinhas, não. É uma música leve, bonita. Ô, Pionti, eu gosto de escrever, assim, de tudo, sabe? Eu acho que você tem que ser meio eclético. E tem compositor por aí que não é assim. Quando você ouve uma música, você fala, ah, deve ser do fulano, porque é a cara dele, né? Eu não, eu escrevi pagode, eu escrevi moda de viola, eu escrevi essas coisas meio pornográficas, e escrevi romantismo, e eu tento escrever de tudo, né? Então, as Andorinhas é o seguinte, as Andorinhas aí é um fato verídico, vamos chamar assim, né? Eu morei em Uberlândia uns dois anos, só que eu deixei a minha namorada, que hoje está aqui, lá em Londrina, né? Está junto faz tempo, então. É, 44 anos. Muito bom. É. E a gente continua firme, acho que estamos longe ainda. Aquele famoso não larga mais não. Não, aqui não. Como diz o Theodore, conta uma história do milionário, que um dia o milionário tentou separar da esposa e perguntou para o juiz. Não, foi o contrário. A mulher do milionário. Seu juiz, se eu me separar do milionário, as coisas estão tudo no meu nome, o que eu tenho que dar para ele? Aí o juiz falou, a metade. Ela falou, não, então vamos continuar. Melhor que continuar. Então vamos continuar junto, né? Falar nisso, mandar um abraço para o milionário, eu vi a entrevista dele aqui, gosto muito dele. Mas então as Andorinhas foi assim, eu sou de Londrina, sempre fui. Aí eu saí de Londrina e fui para Uberlândia, fiquei lá uns dois anos. Aí eu voltei, eu casei em Londrina, fui para Uberlândia, levei minha esposa para lá, ficamos um pouco lá e voltamos para Londrina. Aí nasceu a minha filha, a Priscila nasceu. E um dia eu resolvi fazer uma visita para a minha família em Uberlândia. Eu tinha um Fusquinha, meia oito, sabe? O cara quando não é estradeiro, na época eu não era, faz bobagem. Eu saí de Londrina, tipo assim, depois do meio dia, para ir para Uberlândia. O caminho era Rio Preto, São José do Rio Preto. Eu fui chegando em São José do Rio Preto, já estava escurecendo. E eu com aquele carrinho velho, falei, vamos dormir aqui, né? Aí entrei na cidade, fui direto no centro da cidade. Tem uma praça no centro da cidade. Eu parei o carro no hotel, assim, na esquina da praça. Quando eu desci do carro, tinha muita gente olhando para o alto, assim, admirado. Alguma coisa estava acontecendo. Aí eu falei, olhei também, eu vi, bicho, era lindo. Milhares de andorinhas, revoando, fazia, assim, um certo funil, assim, ó. E descia na praça, para dormir. Aquela praça toda iluminada e elas vinham dormir ali, né? Aí eu nunca tinha visto aquilo, eu achei fantástico. Aí perguntei para um pessoal que estava ali, eu falei, como é que explica isso? Aí eles disseram assim, essas andorinhas vêm do Canadá. Quando lá está muito gelado, elas migram para cá. Porque aqui está quente. E quando aqui começa o inverno, elas voltam para o Canadá. Falei, mas rapaz, que coisa, hein? Aí o que aconteceu? Eu peguei um papelzinho e escrevi. As andorinhas voltaram e eu também voltei, porque eu estava voltando para Uberlândia. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Pousaram no velho ninho que um dia aqui deixei. Falei, olha aí. Ficou bonito, né? Peguei o papelzinho, botei no bolso. Fui dormir e tal. Quando eu voltei para Londrina, sentei e falei, isso aqui vai dar uma música legal. Aí foi onde eu terminei a música. Entendeu? O Rocha ali por perto, me dando os palpites, né? Aí entrou muita gente junto. Aí quando foi gravar, o Mangabinha falou, entra uma parceca. Eu falei, gente, de novo. Mas eles tinham esse defeito, viu? Meu Deus do céu. E aí foi também um baita sucesso, né? Rapaz, eu achava que as andorinhas não ia ser o sucesso, porque no disco do Turma da Dura, o Ronaldo Adriano, que era para mim um dos melhores que eu vi escrever, tinha bastante música com ele e eu achava que tinha uma música lá que era melhor, ia acontecer, né? E nada, quando Deus põe a mão, ninguém segura, né? Um dia uma pessoa me abordou e falou assim para mim uma coisa que eu não esqueço. Falou assim, não quero te dar os parabéns por uma música sua, que eu tinha uma opinião e você acabou com a minha opinião. Falei, então fala. Ele falou assim, quando eu vi obras de poeta com Chitãozinho Chororó, eu disse, música de passarinho não tem nada mais. Aí você veio com as andorinhas e fez mais sucesso ainda. Eu falei, ah, não foi minha intenção, mas eu agradeço, né? Fiquei feliz. O lance de uma andorinha sozinha não fazer verão... Isso. É um ditado que conhece... Já era? Já. Já era. Você se aproveitou. Isso aí, desde toda a vida isso aí existe, né? Aí você coube na música, por isso que você trouxe. Nossa, eu acho que isso até é a frase marcante, né? Os compositores sabem que a gente procura frases que marca, que entra na sua cabeça. E um andorinha sozinha não faz verão, isso aí é uma coisa muito conhecida, né? E é assim mesmo. Você pode, por exemplo, você muda para os Estados Unidos e vai sozinho e deixa tua família aqui. Você é um andorinha lá. Particularidade. Os meus filhos, são poucos, né? Tenho só três filhos. Mas todos eles têm assim, aqui no braço, escrito assim, nós somos andorinhas. Ah, que legal. Que legal, né? Eu acho essa música boa inteira, assim. Sabe quando você fala que todas as frases são legais? Ah, mas o sucesso é sucesso desde o primeiro arranjo, da primeira frase do arranjo. Quando começa as andorinhas, aquela sanfona, já clareia a tua cabeça. Aquela sanfona é a ideia do Mangabinha? Olha, eu não posso dizer que a ideia é do Mangabinha. Porque, na época, o Mangabinha não tocava no disco. Quem tocava era o Marinho. Era o Marinho. E nessa época, eu não era... Eu não acompanhava dentro do estúdio. Depois eu produzi um disco para o Trio Praia da Dura. Quando o Ronaldo Adriano virou evangélico e não quis mais fazer. Aí me chamaram e eu fui lá e produzi um disco. Aí eu vi, assim, mais de perto como é que funcionava, né? Mas eu não posso dizer isso. Eu só falo, como diz aquela moça, se eu tivesse certeza. Entendi. O Teodoro contou a história de que ele que apresentou a música. É verdade isso? Não. Não. O Teodoro, me desculpe, mas não é por aí. O Teodoro me levou um dia, quando o Barreirito estava no hospital. Mas eu já conhecia o Trio Praia da Dura antes do Barreirito estar do acidente. É, já tinha gravado com eles antes também. O que aconteceu aí, tá vendo? A gente fica o dia inteiro falando essa história. O que aconteceu é o seguinte. Quando houve o acidente com o Tribunal da Dura, o Barreirito estava no hospital. Aí o Teodoro botou na cabeça do Barreirito para ele gravar sozinho. Porque o Barreirito estava reclamando muito dos parceiros. Na verdade, eles brigavam muito mesmo. Eles discutiam muito e tal. Aí o Teodoro falou para ele, por que você não gravava sozinho? Poxa, você, a voz é sua. Você canta demais. E de fato, o Teodoro tinha razão. O Brasil tinha razão, né? Aí ele estava lá no hospital. O Teodoro me levou lá. Vamos lá visitar o Barreirito e tal. Aqui, né? Em Campinas. Não, em São Paulo. Foi para São Paulo depois? Em São Paulo. Aí eu fui lá. Aí o Teodoro entrou no quarto e falou assim para o Barreirito. Ó, eu trouxe o homem aqui, ó. Daquele jeitão dele. Eu trouxe o homem aqui. Aí o Barreirito falou assim, que bom que você veio e tal. O Teodoro está falando para eu gravar sozinho. E você cuida do meu repertório? Ele falava desse jeito. E chamava de irmão ainda. Depois queria tomar minha música. Era mais ou menos isso. Depois nós brigamos, você sabe da história, né? Eu falei, ó, eu posso fazer as músicas se você quiser e tal. Posso ajudar, né? Então, irmão, você cuida para mim. Eu vou aceitar. Eu vou gravar sozinho. Vou largar daquele povo lá. Falei, beleza. Aí ele gravou umas músicas minhas, né? E tal. Eu ajudei ali. E a partir de então foi isso, né? É, ele grava as andorinhas depois do acidente. E aí eu acho que ele fica mais um ou dois anos no trio. E aí ele cai fora. Depois disso, ele gravou comigo. Ele gravou O Ombro para Chorar. Ele gravou... Uma das mais tristes, que é sua também. Vestido de... Dama do Vestido Longo. Que é muito conhecida também, né? Os joleiros aí gostam de cantar essa música, né? Que tem a parceria do Praense também. O Cadeira Amiga, não é sua? É, foi aí que deu a briga nossa, né? É minha. Mas essa música é muito triste. Você foi no... Nossa Senhora, cara. Mas ele aproveitava... Desculpa aí, mas ele aproveitava aquela situação dele, entendeu? Então eu falei, já que você gosta de dizer que você é um cadeirante, que você precisa de ajuda e coisa e tal, entendeu? Aí eu... O que é Vem Cadeira Amiga? O que é? Cadeira Amiga, pedaço, não é isso? Não, cadeira... Tô tentando lembrar a letra. Quer que eu mostre, não é? Você mostra? Depois eu vou fazer você tocar mais. Eu não sei se ele tá tão afinado, mas pode pegar. Nossa, ele tem umas três, quatro que são muito tristes desse assunto, né? Tem. Deve ter um chamado Morto Por Dentro, que pelo amor de Deus... Cadeira Amiga, pedaço do meu corpo, que acolhe e dá conforto a esse homem cansado. Nossa Senhora, que isso. O refrão que é forte, né? Cadeira Amiga, se você não existisse, seria muito mais triste este meu longo caminho. Te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Você fez sozinho, pensando, mas você também é duro, hein? Você tem uns pensamentos meio pesados. Ah, mas é... É a criação, né? Você tem que mergulhar no assunto, no tema, né? E ir fundo. Nossa, eu lembro muito dessa música criança, eu tinha meio que medo da música, sabe? Isso aí deu uma confusão grande. E aí vocês brigaram por ela. Porque é engraçado que o Barreiro tem um grande personagem da música. E muita gente que veio aqui brigou com ele. Era muito bom, né? Não, mas ele era danado mesmo, viu? Ele era por trás daquela cadeira, daquele cadeirante ali. Existia um cara de personalidade forte, sabe? Né? Fazer uma confusão era rapidinho, sabe? Tecou o dia do tiro, que ele deu um tiro do cara. Tá vendo? Tem tudo isso. Mas eu vou contar a história da cadeira amiga, então. Posso? Pode, pode. Depois nós voltamos no Tio Dói Sampaio de novo, tá? Acontece o seguinte, eu tinha um contrato de exclusividade com a Cigem. A Cigem era... A diretora era a Claudete. Ela foi lá em Londrina pra contratar o Alcino Alves, porque as andorinhas já tinham estourado, porque eu tinha um punhado de música acontecendo. Aí ela foi lá pra me contratar como compositor exclusivo da Cigem. Cigem quer dizer Sistema Globo de Edições Musicais. Aí eu assinei um contrato com ela por um ano. Tudo que eu escrevesse, gravasse e tal, teria que ser editado na Cigem. Aí o Barrerito gravou um CD onde tinha a minha música, Cadeira Amiga. E aí o que aconteceu? Ele pediu a parceria pra mim da música, como sempre, né? O vício de entrar na parceria. Eu falei, não tem problema. Ah, irmão, porque fala da minha cadeira, então deixa eu entrar na parceria, tá bom. Então, pra mim, a parceria era Alcino Alves e Barrerito. Aí, antes do disco sair, a Claudete me ligou e falou, Alcino, tem um terceiro personagem na Cadeira Amiga? Eu falei, não, não. Ela falou, tem. Tem e já tá pronto as capas do disco, tá tudo pronto com um terceiro. Eu falei, mas eu não autorizei nada. Ninguém pediu nada, ninguém falou nada. Ela falou, tem, tem um tal de Marquinho. Alcino Alves, Barrerito e Marquinho. Falei, não pode. Falei, eu já perco uma parte pra editora, perco uma parte pro Barrerito. Eu vou perder pra um... Quem é esse Marquinho que eu não sei quem é o Marquinho, entendeu? Ela falou, pois é, eu também não sei quem é. Aí ela teve a ideia, pra defender o patrimônio, ela tá certa. Ela falou, se você quiser, eu proíbo o lançamento. E faço eles consertar isso. Tirar o Marquinho, tirar o Barrerito, alguma coisa. Eu falei, pode fazer. Eu fiquei com raiva na hora, né? Na hora da raiva, você faz coisas. Mas eu não me arrependi, não. Ele fez muito isso com o Ronaldo Adriano. E o Ronaldo nunca brigou com ele, mas perdia. Perdeu muito dinheiro com isso, né? Aí eu falei, pode fazer. Aí ela fez, né? Aí, meu filho, eu tenho uma... Barrou o lançamento. Barrou. Aí o Barrerito, eu não tinha telefone naquela época, sabe? Em casa, porque hoje tem celular. Hoje é fácil, né? O Barrerito ligava pro Teodoro. Às vezes eu tava junto com o Teodoro. O Barrerito ligava e falava, ô irmão, fala aí pro Alcino. Puxa vida, pra ele não achar ruim, não. Eu dei essa parceria pro Marquinho, porque o pai dele é diretor lá da Rádio América e vai tocar muito a nossa música lá. Com o chapéu dos outros, fica fácil, né? Aí o Teodoro, muito bagre, nem pra um nem pro outro, né? Pois é, irmão. É, pra você ver, né? Então, é difícil, né? E olhava pra mim e eu falava, negativo, negativo. Não tem acordo. Pois é, então. Aí aconteceu o quê? O Barrerito teve que tirar ele. Ele saiu fora da música e deixou o Marquinho. Ah, o Barrerito saiu? Saiu. E deixou o Marquinho, porque ele tinha dado a parceria sem falar comigo, achando que assim não vai achar ruim, entendeu? Aí deu problema. Só que daí acabou também nossa amizade. Aí ele não gravou mais coisa minha também. E logo em seguida também ele morreu e ficou por ele. Deus que eu tenha, né? O cantor das Andorinhas é sua ou não? Minha também. É sua, né? Minha também. Mas sozinho também? Não, sozinho nunca ali, né? Não, não. Mas você escreveu sozinho? Sim, sozinho. Porque acabou virando o bordão dele, né? Dele. É, o cantor das Andorinhas. O cantor das Andorinhas vai vencer, se Deus quiser, né? Mais um dramalhão, né? Mais um dramalhão. Mas ele se apegava nisso. Sim, mas funcionou também, né? Opa, que isso? Ele ganhou muito dinheiro nisso. Ganhou muito dinheiro. Tinha uma que era, não é sua, mas era Maldito Avião. Maldito Avião também era... Tristeza. Não, aí é demais, né? É, porque ele ia afundando, né? Nessas ideias aqui. E aí você tem... Voltando, você era muito próximo, você era o terceiro elemento do Teodoro Sampaio, você era o E do Teodoro Sampaio. Em um momento você vira o Sampaio. Talvez no momento mais popular da dupla, né? De mais imagem, assim. É... Eu acho que você concorda com isso. De televisão, dos hits de duplo sentido, que você foi muito bem nessa também. Quanto é que rola o convite pra você virar o Sampaio? Então, foi assim. Eu comecei compondo pro Teodoro Sampaio. Aí eu ia na casa do Teodoro. Carisma é sua também. Minha também. Eu escrevi pra aquela mulher ali. Ah, é? É. Nossa, a gente vai curtindo a história o tempo todo. Tem uma história, então? Oh, tem. Eu escrevi muita coisa pra ela, né? Aliás, as mulheres é um tema, né? Que sempre o compositor aborda, né? Paixão, amor e mulher. E depois veio bebida e balada, né? Agora é isso. Mas antes não era, né? É muito bom, aparentemente, você é igual. Porque a arrancada do Teodoro é muito boa na música também, né? Essa noite passada nós levantamos de manhã ela foi vestir a roupa e roscou o pé na calça e depois saiu dando risada e falou pra mim você lembra da tua música? Que você falava assim que até pra tirar a roupa tinha classe eu quase caí de ponta cabeça ali pra botar a roupa. Eu falei, a classe foi embora. Acabou a música. Mas isso que você falou a respeito das frases, né? As frases. Muito bom frasista. Essa música aí ela tem umas frases realmente muito legal. Aparentemente você é igual As mulheres que conhece por aí Mas é só na aparência e nada mais Você é especial, já percebi Você tem o dom de amar sob medida Você faz o que eu gosto sem pedir Me conhece bem por fora e por dentro Você lê meus pensamentos Tenho que admitir O calor dos teus abraços me incendeia O teu beijo me tonteia Teu sorriso me fascina Tuas mãos me acariciam Me acalenta Teu amor me alimenta O teu charme me domina Aí que vem a frase É fantástico poder amar alguém Que tem classe até para se descer Aí não tem muito mais Mudou um pouco Não, tem sim Ela é charmosa ainda O que é engraçado dessa música É que o refrão É difícil de cantar Pra quem não é da música Ele vai subindo É, porque você fez aqui o que? Foi uma segunda? Não Aqui eu estou sempre na primeirinha Porque o Teodoro vai lá pra baixo Vai pra baixo E aí cantar junto era muito difícil Um dia a Edna das Barbosa Me ligou e falou assim Que nós gravamos uma música junto Essa tecnologia aí Nós gravamos uma música Eu cantei lá em casa Ela cantou na casa dela Daí ela perguntou pra mim Como é que você Aqueles arranjinhos de voz Era você que fazia Era eu que fazia Aliás lá no Teodoro Sampaio A gente fazia de tudo Eu no meu caso Eu pegava o repertório Primeiro No início era assim Ele falava assim pra mim Eu assino daqui uns 60 dias Por aí nós estamos gravando um novo disco Você vai preparando as músicas Porque ele entrava em todas as minhas parcerias também Aí ele interessava Ele me desculpe Mas é verdade Aliás Eu preciso dizer aqui Eu não quero que as pessoas Pensem Falar assim O Alcino foi lá no P1 Te falou mal do Teodoro Eu não vou falar mal Eu não falo mal do Teodoro Em lugar nenhum Eu falo o que aconteceu O que acontecia Como é que era A nossa convivência E coisa e tal Mas fala mal jamais Eu não falo nem dele Nem de ninguém Pra que eu falo mal Então acontece o seguinte Eu pegava o repertório Levava pra casa As minhas músicas Eu já sempre escrevia Com a cara Do Teodoro Sampa Porque Pionti A real é assim Hoje eu até não sei Essa molecada aí Qual é o critério Que eles usam Mas a música É como uma roupa Ela tem que vestir em você Você tem que se sentir bem Com aquela roupa A música é assim também Não adianta você pegar Uma música do trio Para a Dura E dar pro Tinha uma carreira Para a gente cantar Provavelmente não vai Vai ter que fazer Adaptações É assim por diante Então o Teodoro Pegava aquele repertório Com os amigos dele Os compositores E levava pra mim E falava Eu quero gravar Essa música aqui As vezes a música Não tinha muito a ver Com o Teodoro Sampaio Eu tinha que retalhar A música Mexer na melodia Trocar frases E coisa e tal Aí quando a música Ficava do meu jeito Ficava boa Como eu era o produtor Do Teodoro Sampaio Aí eu levava pra ele E mostrava Falava A música agora É essa aqui Aí geralmente Ele falava Sim Ficou boa E a gente gravava Por isso que eu falo Lá eu tinha que fazer tudo Daí eu ia pro estúdio Desde os primeiros Arranjos e tal Era eu que tava lá Isso que eu falo É desde 1986 87 Por aí O disco Do Teodoro Sampaio Tinha a minha cara O meu dedo As minhas digitais Vamos chamar assim E depois que eu parei De fazer isso Que eu parei Com o repertório E tudo mais Aí o Teodoro Sampaio Tá isso Tentando Ser virado Aí você Como é que rola O convite pra você Fazer parte da dupla A pergunta mesmo Eu não respondi Olha Infelizmente O ser humano Tem os seus Percalços E às vezes Escolhe caminho Às vezes escolhe Caminho errado Eu vinha acompanhando O Teodoro Sampaio Produzindo E tal O Teodoro Pegava lá em Londrina O repertório Levava pra São Paulo Entregava uma fita Cassete Pro Sampaio Pro Gentil E falava assim Aprende essas músicas Aqui Eu vai ouvindo E cantando junto Porque essas músicas É a música do próximo disco Onde eu geralmente Tinha seis, sete músicas Aí Quando chegava na hora De cantar o disco De colocar a voz Às vezes a voz Do Sampaio Tava horrível Entendeu Essa é a real E eu tava lá E eu já tinha cantado Com o Teodoro Na casa dele As músicas Várias vezes Porque Quem colocava O jeito Os arranjos A voz Teodoro Você canta assim Você canta assado Você não faz isso Não faz aquilo Era eu que fazia isso Eu era o produtor Então Aí quando O Sampaio Não conseguia Colocar a voz O que acontecia Eu entrava lá E colocava a voz Entendeu Então Num certo Num certo disco Eu coloquei voz Em duas músicas Se eu não me engano Porque a voz do Sampaio Tava muito ruim Ele fumava muito Na época Bebia uns tragos E tal E ele sempre foi Muito gente boa Sabe E é Muito gente boa Eu não posso falar mal Dele também não Mas teve esse problema Aí o que aconteceu Eu gravei umas duas músicas Fui lá na técnica Baixei o meu volume De voz E coisa e tal Ajeitei Ficou tudo Igual O Teodoro Sampaio Ninguém percebeu Nada Quando chegou no próximo disco O Sampaio O Sampaio estava pior Faz esse arranjo Assim Aí quando chegou na hora De Sampaio Sampaio agora é você Entra lá Pega a letra aqui E leva Quando ele abria a boca A voz dele Parecia voo de coruja Sabe Não afirmava Não afinava Não tinha jeito E o Teodoro ali do meu lado E falava E agora Como é que vai fazer Não sei Mas você está vendo Que está ruim E eu tentando O Sampaio Está ruim Vamos melhorar Vamos afinar E coisa e tal Chegou até um ponto Que eu acho que ele se irritou demais Também Porque vai indo Você perde a paciência Ele veio lá E falou assim para mim Para nós Vocês fazem o que vocês quiserem Com esse disco aí Que eu realmente Eu falei Escuta Escuta você cantando E ele escutava Está ruim mesmo Está ruim Eu concordo Que está ruim Não dá para deixar desse jeito Aí ele catou a malinhada Eu lembro perfeitamente Ele catou uma cigarra Que ele tinha no bolso Que tinha uma metade Mais ou menos Fez assim Jogou no lixo E falou assim Faz o que vocês quiserem Com esse disco aí Que eu vou embora Catou a pastinha dele E saiu Falei Teodoro vai atrás dele Conversa com ele Não pode Teodoro foi até lá na rua Não sei o que Que eles conversaram Mas conversaram Aí Teodoro voltou E falou assim para mim Você põe voz no disco? Falei Estou aqui para ajudar Se você achar que Falei Sem foto Na capa Por quê? Porque ele já sabia Na cabeça dele Teodoro não é bobo Aliás Ele é esperto Até demais Aí ele sabia Que tinha que fazer Alguma coisa Aí o que aconteceu O Sampaim Foi fazer os shows Com ele E eu fui para casa Aí Semana seguinte Ele bateu lá Na minha porta Coisa que ele nunca ia Na minha casa Aliás Teodoro não vai muito Na casa Dos outros Sabe Quando eu vi o Teodoro Na minha porta Falei O que aconteceu? Morreu alguém Ele falou Não Eu vim aqui Para falar com o seu negócio Mas tem que ser aqui No Tete a Tete Então tá Fala aí Ó Eu vou largar do Sampaim Não dá Não dá mais Nós já demos muito conselho Para ele De fato Eu tinha falado Teodoro tinha falado A banda tinha falado Mas não tinha jeito Falei Eu vou separar dele E se você quiser cantar comigo Viajar comigo E tal Eu fiquei olhando para aquilo E eu vi um monte de cifras Já Eu precisando de dinheiro Falei Ah meu Deus Será que é a minha hora? Aí ele falou umas coisas Que eu gostei muito E nunca mais vi Ele falou assim para mim Eu conheço você faz uns 20 anos Eu nunca vi você fazer Nenhuma besteira Nada De errado Tudo que você fez até agora Foi para me ajudar E tal Botou voz aí no disco E ficou bom Também se não ficasse bom Ele não me chamava Para fazer parceria Aí Eu falei Ó Teodoro Se você achar que Eu vou ajudar Eu só não quero Que as pessoas pensem Que eu puxei o tapete Do seu parceiro E assim por diante Não Eu sou testemunha Puxa vida A coisa Não dá mais Não tem mais jeito Aí ele falou assim para mim A semana que vem Nós vamos fazer uns shows Lá para Mato Grosso E coisa e tal Você vai comigo Você assiste o show Vê o que que eu faço Como é que é E tal Como é que não é Mas não fala nada Ninguém sabe Que você vai assumir a dupla Mas você vai e tal Daí na volta A gente conversa Falei Ótimo Viajei com ele Aí nós fizemos Eles fizeram Acho que quatro shows Na semana Aí quando voltamos Ele falou Vamos lá no escritório Para conversar Aí chegamos lá Eu lembro bem Da pergunta Que ele falou assim O que que você achou Dos shows nossos Eu falei Você quer Sinceridade Ou você quer Não Fala aí O que que você achou Eu falei Achei uma bosta Ele falou Sério Eu falei Horrível Eu falei Teu show está horrível Mas o que que eu faço de errado Eu falei Um monte de coisa Tal coisa Você não deve fazer Tal coisa Também não Você devia fazer tal coisa Você não faz E assim por diante Eu falei O show está pobre Não tem produção Não tem nada Está horrível Está amador Está feio O que que eu preciso fazer Eu falei Um monte de coisa Se você quer que eu ajude Quer que eu entre Na parceria E se você quiser me ouvir A gente vai ter que ir mexendo Mudando Fazendo coisa Ah então tá Você vai viajar comigo Eu falei Vou Aí na semana seguinte A gente começou A viajar junto E eu sabia o repertório todo Então deu tudo certo Foi meio Rolou um estresse Assim na mudança Não Não teve Foi muito fácil Até Sabe No primeiro show Segundo show A gente disfarçava um pouco Eu não dava entrevista Eu ficava meio longe Mas isso pra ele era ótimo Porque o Teodoro gosta Que ele seja o cara O dono do show é ele O dono da empresa é ele E tal E Então Aí disfarçamos ali um pouquinho E logo já Deu tudo certo E pronto Foi bom Foi muito bom Vocês tem alguns momentos Muito grandes de sucesso Tem Você como Sampaio Enfim É do Teodoro Sampaio É Com um perfil bem humorado Uma coisa que Que é quase um outro estouro Do Teodoro Sampaio Um outro momento especial É Isso muda depois que você está na dupla Ou já vinha Não Foi a partir de mim Foi porque Tudo O Gareão da Madrugada O Gareão é uma mais antiga Mas Seca Azacai Enfim Toda essa linha de músicas Bem humoradas E animadas Estouraram Viram uma marca Isso veio de você Olha Sabe o que acontece Eu Quando eu subo no palco Eu acho que a gente tem a obrigação De transmitir alegria Sabe De transmitir um momento legal E assim por diante E tal Isso até não Não fez muito bem Pro Alcino Alves E pro Teodoro Porque Eu acabava Me aparecendo um pouco mais Do que ele queria Você era mais animado Mais animado Entendeu Então esse negócio Se a casa cair Por exemplo Houve muitas histórias Vou perguntar dela Talvez eu não possa nem contar Certas coisas aqui Mas então é isso O Sampainho Desculpem Mas ele era figurativo Praticamente Era não É ainda Porque é assim que o Teodoro gosta Então O Teodoro é o dono do show Ele faz o que ele acha Que está certo E assim por diante E coisa e tal Mas quando eu entrei na dupla Como o Teodoro Abriu pra mim Umas oportunidades Eu dava o meu melhor Pra dupla Então Eu passava alegria E tal Então o povo Se identificou muito comigo Por causa disso Tanto é que quando eu saí O que eu vi de gente Falar Nossa Mas a alegria Do Teodoro Sampaio Acabou Acabou Era você Não sei se verdade ou não Era um perfil diferente Era diferente Mudou a dupla Mudou E como é que foi essa coisa De ir pro bom humor E perceber que isso podia ser um caminho bom Pra dupla Mas isso O Teodoro tinha sempre isso na cabeça também Sabe O Teodoro tem Tem umas ideias boas E outras não tão boas Só que ele acha que tudo é 100% Então Essa alegria É uma coisa Agora Pornografia Duplo sentido Porque tem umas coisas ali Que ele gravou Que nem é minha Que eu nem concordava De gravar Mas ele queria gravar Então a gente ia acabar gravando Então Eu acho que a alegria Tipo se a casa cair Por exemplo Isso aí Aliás Se a casa cair Eu tenho que dar um alô Pro Juvelino Lopes Porque a ideia nem foi tão minha Foi eu e ele O Juvelino Lopes Nós escrevemos juntos Essa música E E foi assim Um espetáculo Se a casa cair Não era Aquilo lá Era uma outra coisa Mas quando eu fui pro estúdio Com ela Aquele acompanhamento Ali Aquela Aquela introdução Que foi feita É uma criação minha Pra ela Poder ser algo novo Algo diferente Entendeu? Porque até então Ninguém fazia aquela batida Sabe? Aquele jeito Entendeu? E aí Eu fiz muito isso No Teodoro Sampaio Por exemplo É mentira dela Uma música Do Juvelino Correu Ele gritou lá atrás É mentira dela É mentira dela Era um vaneirão Não tinha nada a ver Com aquilo Aquelas coisas engraçadas Que nós colocamos ali Foi ideia minha Quer ver? Eu vou falar A música do Pitoco Por exemplo A música do Pitoco Não é minha Mas a música do Pitoco Tem muita coisa minha Que eu coloquei ali Que Que ela não é A música do Pitoco Dava cinco minutos De música Se eu não me engano O Pitoco É do Valdomiro Ferro Aqui de Campinas Eu nem o conheço Mas A música era dele A música era assim Tão longa Que ele gravou O Valdomiro Tinha gravado Essa música No meio da música Ele botava o telefone dele Pra show Sabe? Muito bom É verdade Se você procurar Você vai acabar encontrando Quem quiser contratar O telefone E tal coisa No meio da música Aí eu peguei a música Fui retalhando Mudando Quando chegou na hora De gravar a música Não tinha o cachorro Sabe? Eu tive que imitar o cachorro É você o Pitoco? Não sabia disso Tá vendo? Eu tive que fazer Aquele uivado Do cachorro E eu Tá vendo o que Que um produtor Tem que fazer Né? Você vê Você fala Do Cicazacaí Aquela resposta A ideia era essa Já Você fala Ele responde Como se fosse É quase um diálogo Ali que Naquela ideia É minha também Só que ali É impressionante Você vê a cabeça Das pessoas Quando eu cantei Porque o Tudal Não era a favor Do Alcino cantar Na frente Sabe? Não Nem eu Nem ninguém Na frente é ele O resto vem Depois, né? Mas quando eu Cantava na frente E se a casa cair Aí ele falou Falou assim Pro nosso técnico O Edinho Edinho Tem que baixar A voz do Alcino Aí, ó O Edinho Falou Mas tecnicamente Aí não vai prestar Porque como que Ele vai fazer assim E se a casa cair E você fala Deixa que cair Aí não Não tem jeito Mas ele queria Que fosse assim Mas aí como Não ia ter jeito Mesmo Acabou ficando Daquele jeito, né? E aí Queira ou não Ficou a minha marca, né? Quem abria a música Era eu, né? A frase era sua, né? A frase era minha E daí Eu escrevi outra música, né? Não fale nessa mulher Que eu saí na frente também Teodoro Quero saber Se você Já conseguiu esquecer Sua paixão proibida Queira ou não Eu fui ganhando terreno Entendi Nesse sentido E o povo foi gostando Não, mas isso foi muito bom Pra dupla, né? Claro que foi Mas na cabeça do Teodoro Não era muito bom Não, não era Era mais difícil Desculpa aí, viu? Vocês ficaram quanto tempo junto? Cantando? É Treze, quatorze anos Você pegou O maior momento da dupla, né? Foi Porque já era mais próximo Dos anos dois mil Antes Antes também O Teodoro teve Momentos bons Que falam Vestir de seda O Paixão Proibida Por exemplo, né? Que eu não cantei O Paixão Proibida Quem cantou foi o Gentil Eles tiveram muitos momentos bons Agora Cresceu mesmo Foi a partir de então Aí Quando eu entrei O primeiro disco Que eu cantei Foi o Gavião Né? Que é a música minha também Aí nós botamos a perna Pra cantar uma música junto E tal Aí ficou bonito Depois nós gravamos O Cheirinho de Mulher Que é minha também E a música já estourou Deu disco de ouro E tal Aí Logo em seguida A gente foi gravando Se a Casa Cair Aí veio Mulher Chorona Aí a dupla chegou No tempo No áudio Mulher Chorona não é sua? Não Mulher Chorona é de outra pessoa Mas Mulher Chorona também Me desculpe Mas o sucesso Começa naquela guitarrinha Total Entendeu? Que é uma criação minha E que é Uma guitarra que nem era muito Daquela época, né? Mas funcionou De um não tanto ali Que Mas a gente tem que criar coisa, né? O produtor tem essa obrigação, né? De criar De inventar Se você não fizer isso O garanhão da madrugada é seu? É minha É Surge como? Porque é muito engraçado, né? É uma Mas o garanhão sempre Você falou do dito popular Das andorinhas, por exemplo O garanhão também, né? O pessoal sempre fala O garanhão, entendeu? O cara é o cara, né? E tal Então Eu acho que na época Ficou muito famoso Cresceu muito os bailões Sabe? Essas casas de show, né? Criou Cresceu muito no ano De 97 98 2000 Então esse dito popular O garanhão da madrugada Já existia O termo garanhão da madrugada existia? Já existia Aí Até o Teodoro ainda Deu uma ideia pra mim Falou Por que você não Bate em cima desse tema aí Dessa ideia Eu falei Deixa comigo Eu vou ver o que eu faço Aí eu escrevi O garanhão da madrugada E foi outro sucesso Agora o garanhão da madrugada Também tem outro pormenor, né? Aquela sanfona Do garanhão da madrugada Que aliás O Edinho Belo De um maestro Um cara sensacional Que eu tenho que mandar Um abraço pra ele O filho dele, o Diego O Edinho Foi o primeiro disco Que ele foi pra São Paulo Pra tocar lá Porque o Teodoro Sampaio Gravava em São Paulo E quem era o maestro Geralmente era o Marinho Que tocava a sanfona Aí eu disse Falei Eu quero levar o Edinho Pra tocar com a gente lá O Marinho até falou assim Mas será? Você vai trazer um sanfoneiro Ele não sabia quem era, né? Será? Você vai trazer um cara de lá Pra tocar aqui? Será? Poxa Falei Eu sei o que eu tô fazendo O cara é bom, hein? Aí o Edinho foi lá E Porque Também tem isso Você bota o sanfoneiro lá Pra tocar E você fica aqui produzindo É outra história, né? Não, mas você tem que dizer Pra ele que jeito Que você quer que ele toque Você não pode deixar ele Tocar o que vem na cabeça dele Só pra Eu vou continuar na história Você falou do Jovelino Lopes Ele foi compositor De algumas De muitas coisas também, né? Bastante É uma figura Porque citaram ele Outro dia aqui Ele é muito bom Vamos passar retos Também tem uma importância Muito grande ali na dupla, né? Sim O Jovelino apareceu lá em casa Um dia Com um caderninho Como eu fiz Com o Praense E como outras pessoas fazem Ele apareceu lá em casa Um dia com um caderno E falou pra mim Você queria dar uma olhada? Vamos fazer alguma coisa junto? Aí quando eu vi Que realmente tinha fundamento Nós escrevemos bastante coisa junto Tipo Se a Casa Cair Quem Tem Tem Medo Sabe? Casa Assombrada Sabe? Escrevemos um punhado de coisas Agora eu vou esquecer De algumas coisas Mas fizemos bastante coisa Só que tinha um detalhe, né? O Teodoro gostava De entrar na parceria Como o trio Parada Dura Aí o que acontece? A música geralmente Era Alcino Alves E o Juvelino Lopes Ou vice-versa, né? E o Teodoro entrava onde? Num terceiro plano Até que um dia O Juvelino sumiu Não veio mais lá em casa Não apareceu mais Não falou mais comigo Quando eu fui ver no repertório O Teodoro apareceu com o repertório Tava lá algumas músicas Do Juvelino Com parceria do Teodoro só Do Teodoro Entendeu? Ah, tudo bem A música é dele Faz o que ele quiser E assim por diante Sem problema nenhum E Aí Se as músicas eram boas A gente vai gravar E ficava geralmente Juvelino Lopes e Teodoro Entendeu? Mas tudo bem Aí a nossa parceria Eu e o Juvelino Acabou aí O Quem Tem Tem Medo Também era um bordão Bordão E vocês lembram por que Que fizeram? Não A gente só abordou isso mesmo Essa frase, né? O problema maior É que não podia dizer O palavrão Né? Sim Aí na época Nossa, estourou 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 A frase, né? A frase Mas Então quem tem Tem medo Aí o Laércio Que era aquele Como é que a gente fala? Que fazia os ritmos Lá no disco Entendeu? Percussionista O Laércio O Laércio Produtor hoje Isso Grande produtor Gente fina demais Gente boa Barbaridade Entendeu? Aí ele botou um sonzinho De um pum Que eu não sei Não lembro mais nem O que que era aquele Porque não podia falar O palavrão Entendeu? Ah tá Tem um É Então aí ele botou Aquele eu gostei Deixamos O suspense E aquele sonzinho Só Mas todo mundo Entendeu perfeitamente E ninguém do mundo É feito só de coragem É muito bom A letra é muito boa Aí você falou Que ficou 13, 14 anos Com o Teodoro Foi Eu já vi vídeo seu Falando no No Youtube Não vou nem me alongar Muito Vocês chegaram a brigar Não Nem brigou Foi também um desfeito Desfez De jeito nenhum Eu não brinco com ninguém não Se tiver que brigar Eu pego meu boné E vou embora Pra que? O que acontece É o seguinte Quando a coisa vai bem Quando a coisa Tá animada Tá todo mundo No mesmo sentido Fica legal É gostoso É prazeroso E coisa e tal Quando eu entrei Na dupla do Teodoro Cantando A dupla dele Estava em baixa Vamos chamar assim Tava estagnada ali Sabe? Nem ia Nem vinha Tava ali Aí quando eu entrei A gente foi corrigindo Umas coisas E coisa e tal E o povo O povo aprovou A dupla cresceu E ele me ouvia Tanto é que ele andava De Fazia show de carro De quatro F1000 Na época Entendeu? Eram duas caminhonetas Que viajavam E daí eu falei pra ele Esse troço tá feio Né? Aí Ele começou a alugar Um ônibus e tal Depois comprou E assim por diante Então eu brigava Eu brigava muito com ele No bom sentido Pra gente fazer uma produção Pra botar umas coisas no palco Fazer algo novo E criar uma coisa nova Mas o Teodoro Ele é difícil Sabe? De abrir a carteira De coisa e tal Então o que acontece? Eu falava pra ele Teodoro Nós precisamos fazer outro DVD O povo aí tá fazendo DVD e tal E nós não Nós estamos ficando pra trás A gente tá Tá ficando difícil E ele falava Ah o DVD não dá dinheiro pra ninguém Não rapaz Eu quero Eu quero ganhar dinheiro Eu falei Olha Eu falei A ideia é assim A gente tem que fazer um DVD Convidar artistas grandes Do momento aí Que estão com a bola cheia Pra participar com a gente Pra dar um Um gás Pra gente E a gente tem que contratar Um produtor de shows Nessas alturas O Sorocabo Já tava andando Dentro daquela bola Sim Entendeu? E nós tava lá em cima do palco Parecia um bando de pato De barreco Que não empulera né Barreco dorme no chão Parecia Nós tudo em cima do palco Lá sem nenhuma produção Sem nada Então a nossa discussão Era essa Não era coisa particular não E ele falava Alcino Mas desse jeito não dá Eu quero Guardar o dinheiro Você quer gastar Eu falei Teodoro não é gastar É investimento Aí ele falou assim Mas pensa bem Se eu for do jeito Que você tá falando Eu vou acabar Dando meu dinheiro Pros outros Frente Teodoro Nós podemos fazer Um shows mais bonito Mais bem produzido O nosso cachê Vai até subir De valor Nós vamos trabalhar Talvez até um pouco menos E ganhar mais Ah não Ah não Eu só sei fazer Essas derrubadas Aí que eu faço Eu quero continuar Desse jeito Falei Desse jeito Nós vamos pro buraco Desse jeito Teodoro Sampaio Não vai subir a ladeira Não Mas é assim que eu gosto Então tá E a coisa foi andando Aí Até que chegou Em 2007 Eu tava Eu desanimei Em 2007 Eu tava desanimado Desanimado Com o que estava acontecendo Com o jeito Que ele conduzia A dupla Porque no começo Ele me ouvia Depois não ouvia mais Entendeu Ele se sentiu Muito poderoso E de fato Ele foi ficando rico Famoso Ganhando muito dinheiro E tal Graças a Deus Parabéns pra ele Mas aí ele não me ouvia mais Então as minhas opiniões Já não Não dava efeito Não dava resultado Aí eu tava desanimado E eu queria parar Aí O filho dele foi lá em casa No final do ano A gente dá aquela paradona O filho dele foi lá em casa E falou assim Assim não para não Puxa vida Vocês tem um nome Eu falei Eu sei de tudo isso Tio Adolfo O pai tem um nome maravilhoso Mas do jeito que tá Tá difícil E eu não consigo Não vai lá no escritório O pai quer falar com sei lá Falei tá bom Aí fui Cheguei lá Sentamos assim Igual nós estamos aqui Ele falou Você tá querendo parar? Você tá desanimado? Falei tô Não, mas fala aí O que que O que que eu tô fazendo? O que que tá de errado? Vamos corrigir Então Falei Eu posso falar mesmo? Pode Você deve falar Nós estamos aqui Só nós dois Vamos falar Aí eu expliquei pra ele Falei Olha Você tá fazendo Certas coisas Assim Assado e tal Que eu não concordo E assim por diante Então Era pra nós ter feito mais No mínimo dois DVDs Você não quer fazer? Eu queria ter convidado Uns artistas Você não quer? Eu queria fazer reuniões De empresários Que vêm de show Do Tio Dório Sampaio E perguntar pra eles Por que que eles não estão Vendendo mais? Você não quer Porque Você não quer fazer nenhum churrasco Pros empresários Pra nós discutir O nosso assunto E fui botando na mesa Aí eu falei Ah, mas desse jeito Tá fácil É só nós Corrigir isso aí Agora Esse ano que vem Nós podemos fazer um DVD novo Do jeito que você tá falando E coisa e tal Falei Ah, tô gostando da conversa Então Então Vamos Vamos continuar Falei Vamos fazer desse jeito Dá pra Dá Vamos fazer Tá bom Não fez nada Ficou tudo do mesmo jeitinho Sabe Aí Eu aguentei mais um ano E tal Mas Continuei desanimado Porque eu gosto Eu gosto Da empolgação Eu gosto Você tem que Não precisa você fazer Igual aos demais Mas você não pode ficar longe Fazendo coisas Totalmente diferentes Separado Pobre Fraco Sem investimento Sem Se você não modernizar Eu falava Teodoro Nós vamos acabar Cantando pra véio E a hora que chegar isso A dupla acabou Você vai acabar Cantando Ele em vez de falar assim Não Vamos corrigir Ele falava Não Mas um dia vai acabar mesmo Um dia acaba Mas não precisa ser agora Nós podemos ir muito longe ainda Ele falava uma coisa Que eu não gostava Ele falava Um dia Nós ainda vamos cantar Só com dois violão E uma sanfona Era o contrário Do que você pensava Exatamente Eu pensava em Uma banda legal Uma produção bonita Sabe Um negócio apresentável Uma coisa que eu não me envergonhasse Essa era o que eu Sempre sonhei Aí quando eu vi Que não tinha mais jeito Mesmo Chegou ao ponto Não deu Foram as ideias Que não batiam Ele pensava de um jeito Eu pensava de outro Acabou Isso aí Mas nós não Nós não somos de mal Nós não temos raiva Eu não tenho raiva dele Ele falou aqui também Que não tem Ganhei dinheiro com ele E tal Mas o Theodore tem muitas qualidades Tem seus defeitos Claro Como eu também tenho Todo mundo tem Só que ele não gosta Que você toque nos defeitos dele O Theodore gosta Que você fala amém Para tudo que ele fala Aí beleza Tudo certo Mas é o jeito dele É o jeito dele Essa nossa entrevista Que vai dar muito O que falar Entendeu Sabe por quê Porque assim O Theodore era meio assustado Com as coisas Ele não vai ver Essa entrevista nossa Inicialmente Ele vai ver depois Que alguém chegar Para ele Você viu O que o Alcino Falou Do Celar Pionde Aí ele coça a cabeça E fala O Alcino já foi Falar de mim Meu Deus do céu Aí ele já fica nervoso Entendeu E aí qualquer frase Ele acha que eu falei mal Eu não falei mal Eu não falo mal dele Não Inclusive eu queria saber Uma coisa que é muito Você até passou por essa história Pode perguntar tudo Essa história de ser mão de vaca É real? É num limite É num nível muito além do normal É você que tá falando Tá vendo Essa história de ser mão de vaca Tá vendo Não é eu Não Ele realmente É muito seguro Ele é seguro Ele é tipo assim Como é que eu falo Eu vou contar só um detalhezinho Então né Por exemplo Um dia Entre tantos Mas eu vou contar um Um dia a gente parou Em João Monlevade Numa viagem Que nós tava fazendo De madrugada Seis horas da manhã E coisa e tal Aí todo mundo dormindo Porque eu tinha feito o show Aí ele bateu no meu banco E falou assim Ô seu pai Vamos tomar café Aí eu acordei e falei Vamos Mas e os outros? Deixa esse povo dormir Eles estão dormindo Eles gostam de dormir Chama os outros aí E tal Não Deixa eles dormir Aí descemos só nós dois As vezes acontecia isso Depois os outros acordavam E achavam ruim Nem me chamou Aí nós descemos E logo foi descendo O povo junto Foram acordando E foi descendo E foi no banheiro E volta Aí aquele ambiente grande Sabe Aí eles passam lá E pegam um salgadinho Uma coisa Aí o Teodoro Falava assim pra mim Sentado na minha mesa Falava Dá uma olhada Pra você ver Ó O cara pega dois salgados Rapaz Sendo que um só Tá bom O cara pega dois salgados Puxa vida Fica difícil Teodoro Calma Teodoro Calma Vai devagar Deixa o povo Rapaz Mas é por aí Mas ele é gente boa Eu gosto dele Não é Essas histórias são engraçadas Porque todo mundo tem uma história dessa Eu tenho uma boa também Ele negocia qualquer coisa Em qualquer lugar Deixa eu não gostar tanto de dinheiro Que eu já contei lá no meu canal Vou contar aqui pra você Um dia nós estávamos gravando um clipe Do Boi do Milênio É uma música Não é o Boi Bilal não Não É o Boi do Milênio O Bilal é um boi dele Aí Nós estávamos gravando esse clipe Aqui perto de Arassatuba Aí tem um sujeito lá Que tem uns gado de elite Sabe Coisa linda né E nós estávamos gravando lá Por causa da qualidade do gado E coisa Aí ele levou uma equipe Pra gravar o clipe E o clipe demora né Pra gravar Aí deu uma hora O cara falou assim Gente Uma horinha pra vocês descansar aí Tinha uma sala com bastante sofá Uma horinha pra vocês descansar aí Nós vamos mexer na máquina aqui Daqui a pouco eu chamo você Teodoro deitou no sofá e dormiu E eu fiquei conversando com o pessoal E de repente vem o produtor do clipe E falou assim Alcino Vamos começar de novo Eu falei Então vai lá e chama o homem Eu não vou lá não Eu vou lá chamar Eu não sei se ele acorda mal humorado Falei Rapaz Você é o produtor Você tem que chamar o homem Aí ele foi lá Chegou lá devagarinho assim Teodoro Teodoro Vamos gravar Teodoro dormindo Não dá nem bola pra ele Aí ele voltou lá e falou pra mim Ele não acordou não Eu não vou chamar ele não Falei Você usou a palavra chave? Ele falou Tem? Falei tem Tem uma senha Pra chegar lá Teodoro Que senha que é? Falei Vem comigo Cheguei lá Falei Teodoro O homem do dinheiro chegou Cadê? O homem do dinheiro Cadê? É muita história boa do Teodoro O homem do dinheiro Mas gostar de dinheiro Eu não acho que o Teodoro tá errado não Nós temos que gostar do dinheiro mesmo O dinheiro é muito importante na nossa vida Depois de Deus Eu acho que o dinheiro Olha aí Tá por aí Então Se você gostar muito de dinheiro Você corre atrás do dinheiro Você acaba conseguindo alcançar Bastante dinheiro Só que a vida não é só dinheiro É muito bom Tem muitas outras coisas Eu vou te pedir pra pegar o violão Sim Você falou pra mim Que você é bom de memória Das suas músicas Mais ou menos Mais ou menos Você pode fazer uma linha De músicas Suas que o pessoal conhece Não precisa ser só As grandes Grandes sucessos Porque o pessoal daqui Conhece um lado B bom também É né Isso é bom Bom E só falar O seu canal também Tem várias histórias suas ali E o canal ele fala É tudo mesmo né Você não tem muito filtro lá não Já que você falou Entra lá no meu canal Todo mundo Eu posso mostrar a nossa entrevista lá? Claro Claro Então obrigado Pode pegar o que você quiser Agora já que você falou Aqui ao vivo Eu vou fazer isso Pode ser Então A minha primeira música Que nós falamos Foi essa aqui Eu recordo ainda Não faz muito tempo Que seco de amor Faça o impossível Faça o impossível Para não voltar É muito bom isso Então Aí depois de Casa dos Prazeres Aí veio O Anjo Mal Que o Chitãozinho gravou né Fui eu que fiz você mudar de vida Lhe dando cama e comida E o conforto de um lar Fui eu que lhe dei tanto carinho Ensinei-lhe o bom caminho Para nunca tropeçar Tá vendo o tema É meio Que drama né Ressentido É Aí o Chitãozinho gravou Ela Chora Chora também né Eu sou um caminhoneiro E vivo na estrada Distante de alguém Que tanto me ama E pensando nela Eu vivo torcendo Para chegar depressa O fim de semana E aí essas músicas Tocou bastante né Aí você já tinha conseguido algum dinheiro Ou ainda não estava entendendo Eu comecei a ver dinheiro aí né Mas o dinheiro Tá vendo O dinheiro tem outra história Que se eu parar com as músicas Muda o foco Acho que você vai ter que me entrevistar Uma meia dúzia de vez Mas daí Aí veio a fase do Teodoro Sampaio né Que veio Aqui não Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu lembro que um dia Da FOMO Cantar essa música Com o milionário Zé Rico Numa cidade aqui do estado de São Paulo Sabe que é show duplo? O Zé Rico cantou assim O seu manequim Também te deixou Coitado do Zé Rico O seu manequim O Zé Rico é outra história Que eu tenho pra contar Mas aí vai muito longe Mas depois do vestido de seda Em vez de gritar Vestido de seda Era pedaço de pano Era essa a ideia original Era a ideia era essa né Mas a polícia não deixou Polícia federal Mas daí veio Eu fiz vestido de seda Em seguida eu fiz Casaco verde Verde esperança Fiel companheiro Da minha agonia Você é apenas Pedaço de pano Porém é saudade Cruel desengano Pois me lembra O corpo Que você cobria É a mesma linha né Mesma linha E deu disco de ouro também né Tá vendo Eu dei sorte pros homens lá Meu Deus do céu Aí depois do Mas aí tem várias coisas Sabe Você A dama entre aspas é sua Minha É o Teodoro Sampaio também Não O Teodoro Sampaio é É a dama do vestido longo Que é a dama entre aspas Ela tem dois nomes né Ah tá É É Barreirito Ah é Barreirito Não é Teodoro Barreirito Pra mim era Não Não é a dama entre aspas É aquela Que Você tá de cima do Do Estrela Caída Ah é Estrela Caída É É o Teodoro Sampaio É É o Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio Aquela mulher É muito triste É muito bom cara Olha pra você ver As pegadas Era só Não Era uma história Que você tava passando Que você ouviu Nada A gente tem que ir inventando Coisas né Essa música aliás Tem a participação do Rossi É Bem efetiva Eu fui um dia Na casa do Rossi Tava ele lá Sentado numa piscininha Sabe aquela piscininha De plástico assim Sim No fundo da casa dele Ele e o Osnibillac Aí eles estavam lá Com um papelzinho na mão Tentando fazer essa música E sabe aquela que empaca E não vai Aí eu cheguei Cheguei O Rossi falou Chegou o Alcino Alcino Pega esse papel E vê essa coisa Tinha umas 4, 5 frases Escritas só Aí eu peguei a letra Olhei Falei Nossa Tema bom né Falei Dá licença aí um pouquinho Sentei ali mais longe deles Terminei a música Falei Aqui a música E a música foi isso Foi sucesso Ah tocou bem né O violerado por aí Conhece muito né Então aí depois disso Veio o Garanhão da Madrugada né Que o Garanhão da Madrugada Ainda é a antiga formação Da antiga ainda Eu escrevia Mas quem cantava era o Sou um homem silento Amo e quero ser amado Nesse mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam Garanhão da Madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Mas isso aí foi um absurdo Eu sou ruim de violão Mas isso aí foi um sucesso Foi graças a Deus Eu citei por cima Dama entre aspas Que é do vestido longo Isso É dessa época também? É dessa época também Que é qual? Só pra lembrar um trechinho Um rosto triste Um rosto triste por detrás da maquiagem Todos os boêmios Já se foram embora Já se foram embora Era meio que Porque era pra ele É E eu gostaria Eu gostaria mesmo Da minha música Da minha música É mais ou menos a marca As luzes coloridas É isso E aí Então Depois disso Eu não sei exatamente Mas aí Veio carisma Veio Meus amigos de bar Meus amigos de bar É hora de ir Suspende a saída A saída Por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo me enlouquece Mata de paixão Ô Eduardo Costa Grava essa moda aí rapaz A gente manda pra ele isso Direto aqui Então Aí veio carisma Que eu te falei O carisma Eu escrevi No caso que eu citei A minha esposa Pelo seguinte Foi bom lembrar O carisma Tá fazendo O que Uns 35 anos Né Por aí Minha esposa Estava no hospital Pra dar a luz Ao meu filho júnior E Era uma noite de agosto E lá pra nós Agosto tem dias de frio Sabe Era uma noite fria Neblina E eu tinha O meu caderninho Eu carregava junto Eu fui passar a noite No hospital com ela Aí ela veio Do centro cirúrgico Que tinha feito A cirurgia Veio E ficou ali na cama dela Dormindo com o efeito Da anestesia E eu sentado Do lado Olhando pra ela E eu pensei O quanto Uma mulher É importante Na vida De uma pessoa Então ela é Então ela é uma mulher Fantástica Foi por isso que eu escrevi É fantástico Poder amar alguém Né Aí eu escrevi Essa música Pra quem não lembra Vou mostrar um pedacinho Aparentemente você é igual E por dentro Você lê meus pensamentos Tenho que admitir O calor dos teus abraços Me incendeia O teu beijo me tonteia Teu sorriso me fascina Tuas mãos me acaricia Me acalenta Teu amor me alimenta O teu charme me domina Coloquei a mão no ouvido aqui Pra tentar lembrar Que o Teodoro vai lá pro chão Vai lá pra baixo Vai Você sobe e ele desce E é bonito Fica um O calor dos teus abraços Me incendeia Vai pra baixo Vai pra baixo Até a última frase Quase não sai a voz O teu charme me domina Fica lá embaixo Vai lá pra baixo É verdade Vai pra baixo E foi muito sucesso também Né Sim Tá marcado Eu me lembro de ser muito criança E tocar muito na rádio Essa música Então Aí depois dessa Se eu não estou enganado Aí veio Se a casa cair Já entramos nessa fase Já né Mas tem uma música Que o Tudoro Sampaio gravou Que eu amo Que eu adoro Minha também Eu acho que essa música Mericia um artista Regravar Sabe Foi tentando Varejar Minha cabeça Que joguei Tudo pro alto E parti A saudade de você Estava em tudo Quis sentindo O peso da barra Fugir Fui buscar No campo Junto A natureza Energia Para não morrer De amor Mas estavam Lá também Suas lembranças Que fizeram Aumentar Para a minha Minha dor Compreendi Que se a paixão Aperta O cerco Da saudade Ninguém consegue Esconder Música que eu amo Mas é que ela tem a frase Tirei férias Pra tentar te esquecer Mas voltei Com mais saudade De você É muito boa Quando a saudade Aperta Chama assim Quando a saudade Aperta Não é um grande sucesso Não é Achei que fosse Não É o povo do sertanejo Conhece O povo do sertanejo Conhece Porque a música É muito boa Mas aquele boom Mesmo Que eu gostaria Pensou se um Zezé de Camargo Grava isso Cantando lá no alto Você acha que combina alto? Combina Eu vou pensar nela alto Nunca tinha pensado Basta O canário ser bom Tirei férias Pra tentar te esquecer Mas voltei com muito Mais saudade Aí vem as outras Suas bonitas Cavalguei no meu Cavalo Preto Mas não vi você No Cavalo Branco É bonito realmente E a sua Minha também Inspiração assim também? É a minha É muito muito bonita Passando pela Castelo Branco Olhando aqueles lugares bonitos Onde as pessoas Tiram férias e tal Eu comecei a escrever logo ali Você continua escrevendo na mão? Na mão É melhor né? Melhor que você tem mais tempo Pra pensar Qualquer coisa Você pega o papel Põe no bolso Anda Espera Faz de novo e tal né? Eu ainda não entrei nessa fase de computador Sabe? Eu sou meio ruim nisso Entendi É A gente Pera aí Eu anotei algumas coisas A gente pulou as andorinhas É O pessoal bate em mim As andorinhas Eu gravei no meu CDzinho Nós somos andorinhas Que vão e que vêm Que vão e que vêm Procura de amor E às vezes E às vezes volta cansada E às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão Isso é um classicão Eu lembrei do dia Que você entrevistou o Eduardo Costa E ele falou assim Às vezes a gente pega um violão E canta E dá umas desafinadas O povo fica falando mal da gente É isso Mas é assim mesmo A hora não é essa O ambiente não era exatamente assim E a voz acaba não ajudando muito Eu vou Você acabou citando Vou mostrar aqui Você tem É o mesmo? Não O CD e o DVD São coisas diferentes aqui É Esse DVD Esse DVD tem história Sabe? Nós podemos dizer assim que Esse DVD foi a gota d'água Da separação do Tio Dói Sampaio Era o que faltava e aconteceu Ah, é daquela época É Você resolveu fazer um sozinho É Ah, entendi Tá vendo? A gente tem umas ideias meio malucas E às vezes a gente pode O tiro pode sair no pé, né? Mas a coisa já andava meio rec Mesmo quando eles falam isso, né? A coisa andava meio pra baixo Já meio difícil Então aí aconteceu isso A intenção era o seguinte Eu queria fazer um DVD Mostrando as minhas músicas Cantada por mim Por alguns amigos e tal Mas como um documentário Como um registro pra eu guardar O Alcino Alves, né? Era exatamente isso A intenção sempre foi essa Entendeu? Eu não tinha intenção nenhuma De fazer um DVD Pra tocar por aí Pra mostrar Não, não De jeito nenhum Até Essas fotos aí É da Kátia Cerezer Aqui de Indaiatuba Ela era uma fã da gente Que tirava foto da gente Nos shows e tal Aí ela mandou essas fotos pra mim E eu coloquei no nosso DVD Mandou um abraço pra ela Ela é muito fã da gente Muita gente boa Kátia, um abraço pra você E aí eu resolvi fazer isso Mas cometi um pequeno pecado Eu inventei um churrasco lá em casa E chamei um amigo meu O Simonides Pra gravar, pra filmar E falei Vou fazer um DVD Aí convidei o Praense Que é o primeiro elemento Que me levou pro meio E algumas músicas Ele tinha parceria comigo Falei Vem e trai seu parceiro Na época ele tava cantando com o Tenório Tenório e Praense Vem aqui Eu tô fazendo um churrasco Eu vou fazer um DVDzinho Aí ele veio Aí Eu fiz esse DVD desse jeito Entendeu? Depois você vai assistir Você vai ver Que a intenção era realmente essa Cantando ao vivo ali Com violão Uma sanfona O Edinho tava lá Tocando sanfona pra nós E assim por diante Mas aí aconteceu Eu não tinha dito isso pro Deodoro Que eu ia fazer um DVD Entendeu? Mas também eu resolvi fazer Não foi assim Eu não ia ligar pra ele Falar Teodoro você permite Primeiro que se eu ligasse Ele não ia Ele ia falar não Não vai Ele ia falar isso E em segundo lugar Eu não preciso Eu ia fazer um documentário Eu não ia fazer nada Pra concorrer com o Teodoro Sampaio Entendeu? Mas aí quando nós terminamos Esse churrasco Gravação todo O Tenório foi embora Com o Praense E aí O Tenório por acaso Eu fiquei sabendo também Por conversa dos outros O Tenório Se não foi Você me desculpe Mas é o que eu fiquei sabendo O Tenório encontrou a Lúcia Que é irmã do Teodoro E falou assim Ô Lúcia Pensei que teu irmão Tava lá na casa do Alcino Ele fez um churrasco lá E tá gravando um DVD Quando ele falou isso A Lúcia imediatamente Ô meu irmão Ô Caio Ela chamou ele de Caio Você sabia que o Alcino Tá fazendo um DVD Por conta? Ah rapaz Eu falo pra você A conversa Quando passa De uma pessoa pra outra A tonalidade muda O jeito muda E Da confusão Quando falou isso O Tenório quase arrancou os cabelos Entendeu? Entendeu? E Aí Ele veio conversar comigo Eu contei a história Eu falei isso aí Assim Assim Assado Eu vou querer inclusive Que você vá Cantar uma música comigo No meu DVDzinho Pra nós contar umas histórias Então é só isso Tudo que eu Que eu quero fazer É um documentário Aí ele falou Ah bom Mas não Então desse jeito Mas só que O balde já tinha entornado O balde de leite Já tinha caído A vaca tinha chutado o balde Já né E Aí eu terminei Meu DVDzinho e tal Não é de venda Não é de comércio Nada Mas eu tenho lá em casa Eu trouxe um pra você Apreciar depois Não vou assistir hoje aqui A gente tá gravando no domingo Então domingo dá pra A parte da tarde você pode Vou assistir Assiste em cima É Só pedir pra você pegar o violão Só pra gente terminar o assunto Tá A gente não falou da fotografia Eu quero te perguntar um negócio Ela num tom lá no Lá em cima né É Eu tenho que cantar bem embaixo O Cadê A coisinha insignificante Você tava com essa frase na cabeça? Sim, claro Mas o 3x4 É insignificante Não é? Uma foto 3x4 É desse tamaninho Mas é que você Eu te falei das frases Vai muito bem de frase E é a primeira frase da música É muito forte Então Pra você ver Você falou de coisinha insignificante Marca bem aí Que é a fotografia Você vê como são as coisas Quando saiu o fio de cabelo O Sanzinho Joró Gravou e fez o maior sucesso E é sucesso até hoje Um fio de cabelo é uma coisa insignificante Podemos assim dizer Aí eu escrevi uma música Chamada Agulha Que o Chico Rei Paraná gravou Que também fala uma coisinha insignificante Quer ver? Ah, tem esse Quer ver? Deixa eu ver se eu lembro Ó Como é que pode Uma coisa à toa Após tanto tempo Ferir-me assim Ela foi embora Levou suas coisas Fazendo questão De esquecer de mim Até a toalha Tirou do banheiro O enxoval inteiro Peça por peça Levou a samambaia A escova de dente Do portão pra fora Saiu o sorridente Deixando somente O que não interessa E se não bastasse A saudade louca No meu guarda-roupa Hoje ao remexer Uma pequena agulha Com o resto de linha Ali tão sozinha Fez lembrar você Me feriu tão forte Mais que um punhal Apesar de ser Insignificante Aquela agulhinha Me feriu bastante E eu que já estava Quase te esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes Uma agulhinha Você usa insignificante Agulhinha Me feriu bastante Você vai na mesma ideia Pois é E hoje estou sofrendo Bem mais do que antes Mas a fotografia Ela tem aquela história Que eu te falei Não era bem daquele jeito Teve que mudar Duas, três frases Para poder dar certo Uma coisinha Insignificante Mas pra quem ama É tão importante Um simples retrato Tipo três por quatro Na minha carteira Ali guardado Com meus documentos Era a razão De tanto sofrimento De dor e angústia Me torturando Em noites inteiras Até que um dia Estava alucinado Cheguei em casa Aí desesperado Mas não era Cheguei em casa Embriagado E aí foi que aconteceu Tudo aquilo Ah, entendi Você chega bêbado E faz um monte de barbaridade Aí comi Eu só retrato Entendeu? Mas o Chorola Não gostou muito Aí resolveu mudar Aí ficou mais Ficou um pouco Mais leve É, ela era agressiva Ficou melhor Mas também seria boa Também, né? Sim, eu acho Eu acho que não foi aí Que fez o sucesso Ela seria sucesso Entendeu? Do jeito que ela tava Mas cada um tem um gosto Tem um jeito de ver a vida Então ficou bom Do jeito que ele fez Eu anotei alguma coisa aqui Que eu esqueci Vá anotando É Não, eu ia falar da fotografia E tinha mais uma Que tinha ficado de fora Das Ah, eu pedi Pra você tocar O quem tem, tem medo Ah, rapaz Eu acho que Se tem de medo Eu acho que eu não vou lembrar não Ninguém no mundo É feito só de coragem Conta a vantagem Mas responde o seu segredo Eu bato, pego Posto com quem quiser Quem tem, tem medo É muito bom isso, cara Como isso? Mas, escuta pra você Como é que é o negócio Ó, por exemplo Vamos falar de uma música Que não é minha Olha bem pra você ver O que acontece Vamos falar do Da música do Juvelino Que o Teodoro gravou Do Ruela Dueno Olha bem pra você ver A Ruela Dueno Não era a Ruela Era a medalha Olha bem O cara guardava medalhas Não era a Ruela Entendeu? Quando a música chegou pra mim Que nós fomos pro estúdio Aí eu fiz essas mudanças Na música Entendeu? Pra você ver como é que é Como é que A coisa fica, né? Quando chega no estúdio Tem um produtor Tem alguém Acaba mudando E a música aconteceu Se você guardasse medalha Não dava o resultado Que deu a Ruela Nem tinha Do quase duplo sentido Não ia chegar a lugar nenhum Mas com a Ruela E por exemplo É Tem uma outra música Que eu ia dizer pra você Agora fugiu do caso Quando eu cheguei no estúdio Eu deixei As coisas arranjadas Pro Edinho fazer E ele fez Quando eu cheguei Eu não gostei Aí Eu cheguei E mudei tudo Também Depois eu vou lembrar Qual é a música Mudei tudo Completamente A música fez sucesso Entendeu? Com aquilo Que foi mudado Pode aposentar o violão? Tá Eu vou te perguntar uma coisa Eu falei no começo Que você é um cara Que além das composições De sucesso Você tem clássicos As Andorinhas É um clássico Sim E o vestido de cedo É um clássico Sim Não é você que decide isso Não é ninguém que decide isso É o tempo que mostra Você já parou pra pensar Que você é um cara Que você não tem um Você tem dois Pelo menos Pode ser que outros virem Talvez você considera outros Mas como é que é? Por que você acha que virou? Por que uma coisa Que você escreveu em 80? Duas coisas? Então até hoje A galera canta nos botecos A molecada de 15 anos Canta O Pionti Eu acho que isso É uma coisa de Deus Se você perguntar isso Eu vi você entrevistando o Rick Aqui Eu acho que Se você perguntar Pra vários compositores Eles vão dizer a mesma coisa Eu acho que isso é coisa de Deus É Você nunca sabe Tanto é que Até poucos anos atrás A gente gravava CD E DVD Porque você nunca sabia Qual é a música Que ia fazer sucesso Por isso você chutava Né Várias bolas Pra saber qual que ia entrar Né E esse café tá quente Ele tá gostoso Esse aqui dá bom Então Você nunca sabe Você tem uma previsão Você acha Você tenta Mas não tem certeza não Agora A pessoa fala assim pra mim Alcino Você deve ter muito orgulho De ouvir as andorinhas Eu ouvi outro dia Me mandaram Um vídeo De umas crianças Cantando Acho que foi lá no sul do país Não sei Um punhado de crianças Cantando as andorinhas Poxa, realmente é fantástico Sabe Mas a gente vai acostumando Assim com a coisa Sabe E E não é Mais aquela emoção toda É claro que Se eu morrer hoje Eu acho que Eu já deixei o meu nome Daqui 50 anos 100 anos As andorinhas Estão na história Exatamente As outras Até pode não ser Muito lembrada Mas essas duas músicas Porque tem muito Compositor por aí Que tem Trocentas músicas Mas você fala Qual é o seu clássico Não tem um clássico Não tem Não tem Um dia eu perguntei isso Para o Peão Carreiro Falecido Ele falou exatamente isso O que importa É qualidade Não quantidade Ele falava desse jeito Então Eu acho que ele tinha Bastante razão E outra coisa que ele falava Ele tinha uma frase Que ele dizia assim Às vezes A gente tem que se prostituir Demorou para eu entender O que ele quis dizer isso O que era Que ele queria dizer Ele queria dizer Que às vezes O seu gosto Particular Não conta O que conta É o gosto Do povo Você tem que imaginar O povo Às vezes você faz Você escreve Uma coisa Até que não é Do teu gosto Mas O povo quer isso Dá isso ao povo Entendeu? Você tem Alguma música Que você terminou E ficou com essa sensação Pô Eu não gosto tanto Mas acho que vai funcionar Acontece Você tem isso Na memória O Pão Carreiro Falou uma coisa também E eu tomei expulsão Se a música Se eu ver Que ela não vai ser Grande coisa Eu jogo fora Aí eu detono Ela não fico não Ô Ciro Então A gente Acabou de passar Das duas horas De papo aqui Meu Deus do céu A gente vai pra três Fácil História você tem Tem bastante coisa É muito legal Receber você aqui Porque como eu falo Eu assisto o seu canal Faz tempo E lá é legal Porque você vai contando Vai falando Aí você interrompe E lembra de outra história E é como foi Essa entrevista aqui Mesmo Eu quero muito agradecer você Porque eu queria também Vir aqui assim Sabe? Eu quero deixar Bem Marcado Algumas coisas Por exemplo A pessoa que Veio essa entrevista Fique sabendo Que eu não falei mal E não falo mal Do Teodoro Entendeu? Eu não falo Eu conto essas histórias Porque são histórias Que a gente viveu Então era mais ou menos Assim que a coisa andava E pra vocês Que são fãs Do Teodoro Sampaio E que eram fãs Do Teodoro Sampaio Comigo Com o Alcino Alves Eu quero falar pra vocês Que eu não queria Parar a dupla Tá? Eu lamento Ter parado a dupla Porque O nome Que o Teodoro Sampaio Fez E que eu Me entreguei De corpo e alma Pro Teodoro Sampaio Fazendo tudo Que eu fiz Pra ajudar Pra crescer Eu gostaria Tá tudo certo Eu admito isso O primeiro sucesso Do Teodoro Sampaio Foi Vestir de seda Certo? Depois veio O Casaco Verde O Garanhão da Madrugada Se a Casa Cair E coisa e tal E veio Mulher Chorona E coisa e tal Beleza O meu O meu último disco Com o Teodoro Foi o Pitoco E depois disso Qual é o sucesso Do Teodoro Sampaio? É O último mesmo É o Pitoco Né? Mas Quantos Quantos discos Ele fez Depois disso? E qual é a música? Qual é o estouro? Então Eu acho Que realmente Tô fazendo falta Muito bom Eu queria te agradecer Eu sou Fã seu É Eu não sei se eu te conhecia Pessoalmente Tô tentando lembrar Puxar na minha mão Conhecia Eu fui no camarim Do Teodoro Sampaio Aqui em Jaguariuna Numa época Que o Teodoro Usava uma calça Com a mão Branca Na bunda Lembra disso? A calça diz Que tinha uma mão atrás Mas tem muita coisa Que ficou ainda Um dia se você me chamar Eu conto Eu conto os shows Que eu fiz Sozinho Que o Teodoro Não foi Entendeu? Quando ele ficou doente Que eu tive que cantar só Tem um punhado de coisa Que ficou tudo pra trás Tem uma pergunta Que o pessoal faz Muito dele Da relação dele Com você E com o Sampaio Ele é o dono Da dupla? É Isso é fato? Teodoro e Sampaio Promoções Artísticas Limitadas É dele Então Ele pode trocar O Sampaio A hora que ele quiser Ele pode cantar sozinho Porque está com o filho dele O Marcelo Ele pode cantar Do dia que ele quiser É coisa dele E quando a gente Quando eu entrei lá Eu já sabia disso E quando eu saí de lá Eu sabia disso E ele ainda falou pra mim Você vai embora Mas você não vai me levar Ele não chama no Ministério do Trabalho Ele fala Você não vai me levar Nos homens de capa preta Teodoro O que eu ganhei O que eu fiz A nossa vida Foi maravilhosa Vai com Deus Até escrevi uma musiquinha pra ele Ele não gostou muito também Tá aí Você vai ouvir a música Que é qual aqui? Eu sei Você já falou dela no canal, né? Falei É, lembro Falei Não, no CDzinho Que você vai achar Esse CD tem no YouTube O pessoal vê Deixa eu ver se eu... Pobre homem rico Pobre homem rico É verdade Eu vi você falando disso No canal Meu caro amigo Estamos nesta encruzilhada Final da estrada Onde juntos percorremos Fim da guerra Vou guardar minhas medalhas Grandes batalhas Que lutamos e vencemos Se é verdade Que o mundo é uma escola Com a viola As lições eu aprendi Estou feliz Com o que a vida já me deu Meu amigo Vá com Deus Que eu fico por aqui Ele não gostou não? Não Nem um pouco Tem uma música aqui nesse CD Chamada Garota de Programa Sim É no estilo daquelas lá? É No caso dos prazeres É É daquele perfil É Garota de Programa É um camarada Que fez um... Teve um encontro com uma pessoa E se apaixonou por ela Mas daí Quando ela Se despediu E saiu pela rua Ela esqueceu o celular E ele À noite Pela janela Ele ainda via ela Indo embora Mas o celular tocou E aí ele Atendeu E a pessoa Estava agradecendo Pelas duas horas De programa Que ele teve Com ela Aí ele viu Que ele Tinha apaixonado Por uma garota De programa Sem saber Pô, muito bom Você é muito bom Dessas histórias De bolar essas... Essa é outra música Que merece uma bela De uma regravação Vou ver Do Eduardo Costa gravar Ele tá gravando bastante coisa Faz uma nova roupagem E tal Eu quero mandar Deixa eu finalizar A gente finaliza Começa de novo Não, fica à vontade Piu, eu queria só Lembrar de uma pessoa Muito importante Em Brasília A Roberta Elaine Alô, Roberta A Roberta tem um canal Chamado Fãs do Alcino Alves Então as pessoas Curtem muito isso lá E ela é uma pessoa Muito gente boa A família dela E é como se fosse Assim uma diretora De fã-clube Sabe Muito bom Roberta Elaine Um grande abraço Pra você Ó eu aqui no Pionte Estamos aqui Sendo entrevistados Um abraço Eu quero mandar um abraço Pros Menotti Sabe O Fabiano Me procurou esses dias Aliás Fazia muito tempo Que eu não via eles E tal Que eu tô um pouco Afastado mesmo, né E ele me pediu Uma música Que eu cantei No meu canal E ele acompanha O meu canal E ele falou Alcino Deixa eu gravar Aquela música Que você escreveu Pro Zé Rico E o Zé Rico Não gravou E o Zé Rico Morreu Antes de gravar Aí eu fiquei Muito feliz Tô aguardando Ele me disse Que por esses dias Que legal Ele já tá fazendo O arranjo E eu espero Que ele realmente Você continua compondo? Eu componho ainda Faço minhas produções Pessoa pode me procurar Que eu tô indo Pra trabalhar Em Londrina Londrina Você tá em Londrina É Entendi Nós gravamos muitos discos Do Teodoro Sampaio Em Londrina O Teodoro mora lá também, né Mora, mas ele não gosta De falar que mora lá Pra todos os efeitos Eu moro em Londrina E aí em São Paulo É em São Paulo Tem o escritório em São Paulo Não tem? É que ele tem Assim na cabeça dele Que São Paulo É o centro de tudo E ele não tá muito errado não É Mas eu não nego Que o cara mora em Londrina Pra quê? Qual é o problema? Entendeu? Dizem eu moro lá, né O Brasil é pequeno Pra nós artistas, né? Que bom, então Pô, muito feliz Muito obrigado Espero que Você aproveite bem A entrevista Que você tenha Sucesso no seu canal Aliás, você tem sucesso Você tem entrevistado Muita gente boa Eu acompanho Gosto demais E aquilo que você falou Você não coloca palavras Na boca das pessoas É o que eles estão dizendo Entendeu? É igual um dia Eu dei uma entrevista Com uma pessoa E falei assim Olha, as coisas que eu falo Do Teodoro Eu falo pra ele mesmo Aí ele colocou no canal Assim O Alcino falou O que ele fala na cara dele Isso muda tudo Muda Fica agressivo, né? Não pode fazer uma coisa dessa Entendeu? E eu não falo na cara dele Jamais A gente comenta A gente fala Coisas que a gente viveu Que a gente, né? Mas é o bal da internet hoje Verdade Muito obrigado Eu que agradeço Fica com Deus Grande abraço Obrigado 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 Obrigado